Boa noite a todos, a todas. Boa noite nesse feriado prolongado aqui, você que tirou esse tempinho pra assistir mais uma aula aqui minha sobre como lucrar mais dentro do seu consultório, fazendo aquela medicina que eu chamo medicina de luxo, que entre nós não tem nada de glamour, é basicamente você ter serviços pra cobrar mais caro dos pacientes, porque você vai entregar também mais resultado. Então, um boa noite pra vocês que estão no Zoom, boa noite pra vocês que estão no YouTube, e o tema da aula de hoje é roteiros médicos. Basicamente, como a gente criar roteiro pra apresentar protocolos de tratamento pros pacientes, pra que esses pacientes fechem mais. E pra começar, eu vou aqui no chat, eu já dei uma causada lá no chat, comecei a mandar alguns recados, eu quero ver se o pessoal tá aqui no YouTube, se tá no chat. Vou mandar um boa noite pra vocês aqui, vamos lá. Boa noite, pessoal. Já até escrevi aqui no chat no YouTube. Escreve pra mim se essa aula tá sendo transmitida pra você. Especialidade e cidade que você atende, caso tenha especialidade ou área de atuação e sua cidade. Só pra eu saber quem é que tá aqui na aula, como é que a gente vai fazer, quem é que tá aqui presente. Vamos lá, aguardo vocês escreverem aqui no chat no YouTube. E será um prazer dessa aula aqui pra vocês sobre um tema muito especial, que eu vejo poucas pessoas se atentando e que faz muita diferença depois na hora de lotar a agenda, que é criar esses roteiros de venda, né? Vamos lá. Vamos ver aqui quem tá presente, mandando boa noite. Tiago Serqueira, boa noite. Doutor Yuri, também boa noite. Otorrino em Porto Alegre, a Dandara. Então, vou olhar pra baixo porque eu tô lendo aqui no computador, tá bom, pessoal? Neurologista de São Paulo, Patrícia Aguiar. Anderson, ortopedista e cirurgião do joelho em Caicó. Rafaela Gastro, em Fortaleza. Seja bem-vinda, Rafa. Inclusive, eu tenho um aluno nosso, doutor Eduardo Carvalho, que é gastro também, em... Ah, não, ele é no Recife. Troquei. Eu ia falar Fortaleza, mas não, ele é no Recife. Então, seja bem-vinda. Késia, Fortaleza, ginecologista. Doutora da pele, Anne Levi, Dermato, Rio de Janeiro. Cirurgia ginecológica, Tiago Silva, Daniela. Bom, tá? Temos aqui muita gente presente, né? Doutor Hélio, seja bem-vindo aqui de novo, Hélio. Seja bem-vindo. Daniel Berleta, cirurgia vascular em Juiz de Fora. Minha esposa é formada em Juiz de Fora, tá, Daniel? Formada em medicina em Juiz de Fora. Então, já fui lá algumas vezes. Muito bom. Falando de plástica, plástica no Rio de Janeiro. Hematologista, Mogi das Cruzes, que é o Gustavo. André, nefrologia Fortaleza e Michele, plástica Rio de Janeiro. Valdirene falando que não tá vendo porque não entra. Pessoal, tá tudo certo com vocês, né? Vocês estão vendo aqui. Inclusive, eu vou publicar aqui um stories que minha equipe tinha falado pra eu publicar. Só vou fazer um stories aqui falando. Olá, tô ao vivo pra uma aula. Clica aqui no link pra você assistir no YouTube. Uma aula que eu ensino você a fazer roteiros na hora de vender mais protocolos de tratamentos pros pacientes. Como criar roteiros de venda. Pronto, ó. Coisa que vocês têm que fazer. Vai fazer uma aula, vai fazer alguma coisa. Deixa o link ali. Pessoal, o pessoal tá falando que não tá conseguindo ver. Eu tô assistindo aqui enquanto eu transmito. E tá tudo certo pra mim. Eu acho que pra todo mundo aí tá certo. Quem não tá conseguindo ver, atualiza a página. Tá tudo ok. Atualiza a página ou YouTube, entra de novo, pra ver. Que eu acho que vai dar certo. Deixa eu voltar aqui porque eu fico vendo enquanto eu dou a aula. Eu tenho o meu retorno aqui e tá tudo certo no meu retorno. A aula tá certa. Vamos lá. Então tá normal. Vamos começar essa aula aqui. Pessoal, é o seguinte. Qual que é o tema da aula de hoje? Roteiros de venda. Como é que a gente cria roteiro pra vender um tratamento? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Qual que é a palavra que norteia a medicina? Se a gente for parar pra pensar. O que norteia a medicina? Se tivesse uma palavra. Quem de vocês chutaria aqui pra falar pra mim que palavra que norteia a medicina? Eu sei que isso aqui é um pouco vago, né? Mas você vai ver onde que eu quero chegar. Aqui, ó. Tem gente falando que medicina o que norteia é saúde. Ok? Tem gente falando que medicina o que norteia... Vamos ver. Mais coisas. Além de saúde. Tá aqui. Entrega. Ok. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você já aprendeu alguma coisa na medicina? Olha só o Gustavo. O Gustavo é uma pessoa inteligente. Já matou a charada, Gustavo. Eu ia fazer um minuto aqui de suspense e você já matou a palavra. Rafael falou resolução. Café com retina falou dor. Zeitonian sofrimento. Anderson resolvedor. Bem-estar, ética, resolução de problema. Daniela e Roer. Seja bem-vindo aqui, Daniela. Eu oftalmologista. Zaira, protocolo. Exatamente. Na medicina, a gente segue o protocolo. Não segue? Pra praticamente tudo. Se não é o protocolo que você aprendeu na faculdade, que você aprendeu na prática, ali numa residência ou numa pós-graduação. É aquele que você criou com certo empirismo, mas que você segue. Por quê? Porque imagina se você fosse fazer uma cirurgia. Você fosse fazer uma cirurgia... Uma videolaparoscopia. Pra... Pra hérnia. E você inventasse ela do zero. Em cada cirurgia você fizesse diferente. Você começasse a pensar. Não, pera lá. Eu acho que eu vou entrar com o vídeo aqui nesse ponto. Eu acho que eu vou fazer assim. É na hora de dar o ponto também. Eu vou inventar um ponto aqui. Imagina o que vai acontecer se você inventasse o seu protocolo ali na hora. Então, geralmente, ele é testado, testado, testado. Pra você não errar mais, você segue o quê? Protocolo. Então, se a gente for parar pra pensar, toda medicina, ela é baseada muito em protocolo. Alguns médicos vanguardistas desafiam esse protocolo, mas na maioria das vezes é o protocolo que baseia medicina pra que você não precise errar, não sofra processos e o seu paciente talvez até não morra, dependendo daquilo que você vai fazer com ele. Ou que ele sofre menos. Sofra menos. Então, já que tudo é baseado em protocolo, a cabeça do médico, ela é baseada basicamente também em protocolo. Por isso é muito difícil um médico ser criativo, muitas das vezes. Por isso que é muito difícil um médico ousar, empreender e até ser pioneiro em alguma coisa. Porque ele, geralmente, ele segue ali os protocolos. A cabeça dele foi treinada pra isso. Só que, dentro do consultório, na hora de vender, o que que acontece? E aí eu vou falar da maioria. Pode ser que você seja diferente. Mas a maioria dos médicos que eu conheço, eles são o contrário. Da mesma maneira que eles seguem protocolos pra fazer os seus serviços, fazer o diagnóstico, fazer o tratamento, fazer ali a cirurgia ou o procedimento, na hora de vender, geralmente você não segue muito protocolo. Você faz sempre de uma maneira diferente da outra. Por mais que você já siga um passo a passo ali da sua cabeça, mas sem validar, sem refletir sobre ele, você simplesmente, o paciente chega na sua sala, você faz uma anamnese com ele, você faz uma investigação, você conversa com esse paciente e você indica pra esse paciente um tratamento. E cada paciente, esse tratamento é indicado de uma maneira. Alguns pacientes, você, antes de indicar esse tratamento, você desenha pra ele, pra ele ver. Outros pacientes, você já vê que ele quer as coisas rápidas, você já vai lá e fala. Outros pacientes, você conta uma história. Então, cada um você faz de um jeito, simplesmente porque você não segue um protocolo e aí você improvisa ou é caótico esse processo de venda, tá? Agora, a maioria de vocês, quando eu paro pra conversar, eu pergunto se vocês têm protocolo, se você tem um roteiro de venda, você fala não. Mas aí, conversando com você, eu descubro que sim, você tem. Ele é uma coisa que você já faz todos os dias. Geralmente, você repete esse processo, só que ele não é um processo que foi otimizado e nem pensado pra venda. Basicamente, você chega lá e fala. Eu tô errado ou eu tô certo? E aí, o que que acontece? Só pra você ter uma noção, vou fazer uma analogia aqui com você. Eu, durante muito tempo, a primeira palestra que eu dei em Congresso Médico foi em 2014. Então, eu tô falando pra você, nós estamos em 2023, que são nove anos que eu dou palestras em Congresso. Dei uma mês passado, no Rio de Janeiro, num congresso de cirurgia plástica. Não é aquilo que eu mais faço hoje, eu mais falo não do que sim. Vou só em alguns congressos estratégicos, porque meu negócio agora é minha empresa, né? Mas já dei muita palestra em Congresso. E eu fiquei, pelo menos, uns cinco anos da minha vida, errando. Cada congresso que eu ia, eu dava uma palestra diferente. Então, eu era convidado pro congresso de cardiologia, eu ficava uma semana montando aquela palestra, conversando, montando ela. A palestra era boa? Pô, era, mas não era ótima. Aí, eu era convidado pra um congresso de cardiologia, depois um dia ortopedia, depois um dia oftalmologia, depois um dia médico pra empreender. E cada vez eu fazia uma palestra diferente. Até que um dia, conversando com o mentor meu, eu entendi qual que era o jogo. O jogo era eu criar uma palestra excepcionalmente ótima, uma palestra muito, assim, diferente, com as coisas certas na hora certa, ou seja, com um roteiro, um protocolo. E aí, o 20%, o 80%, ela é igual. Os outros 20%, eu adapto. Então, se eu vou num congresso de dermato, eu adapto 20% da palestra. O primeiro slide, a primeira história, um exemplo que eu dou ali no meio, mas a palestra é a mesma. Por quê? Porque eu vou fazer as mesmas piadinhas, eu vou fazer as mesmas histórias, as mesmas analogias, e eu vou sentir aquilo que dá certo, aquilo que não dá. Aquilo que dá certo, eu mantenho. Aquilo que não dá certo, eu retiro. Aquilo que não dá certo, eu mantenho. Aquilo que não dá certo, eu retiro. Logo, minhas palestras começaram a ficar ótimas. Antes, elas eram só nota 7. Passou a ser nota 8, nota 9. 10 é difícil a gente chegar, mas vamos chegar lá. Mas por quê? Porque eu criei um processo dentro da palestra. E criar esse processo, basicamente, significa o quê? Repetir. Eu entendi que tem um protocolo para as coisas, eu repeti. Era básico. Então, eu entendi o que eu devo fazer. O que eu devo fazer é seguir um roteiro. Eu adapto 20% desse roteiro. E é muito mais fácil eu encantar as pessoas, porque eu já treinei aquilo várias vezes. Aquilo já passou a fazer parte do meu vocabulário. É fácil dessa palestra. Porque aquilo já está treinado. Eu falo as mesmas coisas sempre. É muito fácil. É muito fácil. Difícil é fazer do jeito que eu fazia antes. Cada vez que eu ia dar uma palestra, eu inventava da minha cabeça uma nova abordagem. E aí, o que acontecia? 90% dessa palestra era nova. E aí, as pessoas, muitas vezes, não gostavam das coisas, porque eu não tinha testado ainda. Onde que essa analogia quer chegar? É a mesma coisa dentro do seu consultório, na hora de vender. Se você cria um roteiro para você vender as coisas, e você já segue esse roteiro, não precisa ser robô e seguir 100%. Falando as mesmas coisas. Mas a probabilidade é, ao criar esse roteiro, logo você ter um protocolo. Ao ter um protocolo, o que vai acontecer com você? Se você tem um protocolo, você tem a oportunidade de falar com essas pessoas, sempre de uma mesma abordagem. Você consegue entender aquilo que, quando você fala, o paciente respira fundo e começa a imaginar como seria a vida dele. Você consegue entender, quando você aborda de um outro jeito, aquilo que o paciente geralmente fecha, e aquilo que o paciente geralmente fica pensativo. e você fala, poxa, eu já falei isso aqui umas duas, três vezes. Os pacientes, eu vi que eles recuaram. Eu não vou falar mais isso. Agora, isso aqui, geralmente é o que o paciente fala, não, doutor, eu quero fazer. É para mim. Então, o tema da aula de hoje, ficou claro para vocês? Então, só manda um aqui, está claro para mim. Que o tema de hoje é, basicamente, a gente definir um roteiro para vender serviços médicos, que, a partir do momento que eu defino esse roteiro, eu vou sempre seguir ele, ou, na maioria das vezes, eu vou seguir ele. É claro que, com cada paciente, você vai fazer uma certa adaptação com esses 20%. Tem paciente que gosta de bater papo, não gosta. Tem paciente que é mais direto ao ponto, tem paciente que é um pouco mais medroso. Isso nada mais é do que os quatro grandes perfis comportamentais das pessoas. Pessoas mais diretas são dominantes, pessoas influentes são aquelas que gostam de bater muito papo, pessoas estáveis são aquelas que, geralmente, têm medo de fazer as coisas, então, precisa de muitos dados científicos. E aí, nós temos, depois, os conformes, que são pessoas que a gente precisa trazer para essa pessoa um pouco de estratégia do como que a gente vai fazer aquilo. Então, a gente mostrar mais detalhadamente, passo a passo. Então, está tudo bem. As pessoas são diferentes. Eu adapto esses 20% com as pessoas diferentes. Agora, a maioria dos casos, eu sigo um roteiro para apresentar. Por quê? Porque o roteiro, ele mostra para a gente que a gente vai sair desse mundo caótico, do improviso, do cada vez eu faço de um jeito, do, ah, eu não sei o que falar, então eu invento, ou eu sigo já uma estrutura, dentro da própria estrutura, mas ela não é otimizada. E o que a gente quer é otimizar. Está certo? Vamos lá. Então, a Luciana, por exemplo, Cirqueiro, falou que está claro para ela, Celeste falou que está claro para ela, o Café com Retina falou que está claro para ele. Ótimo. Então, é basicamente isso. A gente pensar em protocolo também na hora de apresentar esses tratamentos. E o porquê dessa aula, eu quero que você entenda aqui comigo. Por que que eu trouxe essa aula aqui? Na última aula que eu dei domingo, então isso aqui é uma sequência de três aulas, que a próxima é no próximo domingo, né? Eu dei uma aula no último domingo, quem esteve nessa aula, escreve aqui no chat para mim, assistir, que eu dei uma aula que eu mostrei para vocês como criar protocolos de tratamentos, high ticket, né? que eu chamo de protocolos high med, para você parar de vender consultas e procedimentos avulsos e começar a vender pacotes, porque para mim esse é o futuro da medicina. Eu estava conversando com uma pediatra essa semana e a gente falando sobre isso, que ela parou de vender a consulta dela, que era 300 reais, e ao entregar todo o protocolo de tratamento para o paciente que custava 4 mil reais, a meta dela, ela tem uma meta, é vender um por dia. Então, ela atende, ela sabe que de cada dois pacientes, um fecha. Antes, ela atendia 20 pacientes, 15 pacientes no dia, alguns de convênio, alguns pacientes eram particulares, esses de 300 reais, e ela não tinha meta nenhuma e se matava de trabalhar. Agora não, ela já tem um protocolo dela, custa 4 mil reais, de cada dois pacientes, um fecha. A meta dela é atender dois pacientes no dia e fechar um protocolo. Quem assistiu a última aula, então, por exemplo, Yuri assistiu, teve aqui presente, eu lembro de você, Yuri, a Rose, Zair assistiu, Daniela, José Carlos, seja bem-vindo, José, está sempre aqui conosco, Alexandre Jacardi, seja bem-vindo, Alexandre, seja bem-vindo mesmo, torço por você, era da penúltima turma do Médio Celebridade, Luciana Serqueira, Paula Pirola, está aqui também, Patrícia Guiá, bom, Sirenice, estou vendo muito Médio Celebridade aqui, Carol, a maioria de vocês assistiram. Quem não assistiu, eu vou pedir para a minha equipe colocar o link aqui, você vai salvar o link da aula passada, mas não vai assistir agora, só deixa o link ali, depois você assiste, que é fundamental você assistir, está certo? E aí o que acontece? Nós precisamos criar esses protocolos, nós precisamos criar um roteiro para vender eles quando o paciente está lá dentro do consultório, porque não adianta eu ter o protocolo. Então vamos lá, você cria um protocolo, ele custa 4 mil reais, igual dessa pediatra, que maravilha. só que você não sabe vender para otimizar este protocolo. O que vai acontecer? Você vai vender menos. Por quê? É mais fácil eu vender um procedimento, um tratamento que custa 500 reais ou um protocolo de 4, 5, 6, 10 mil reais? Quanto mais barato, mais fácil. O que vocês precisam entender é que quanto mais caro, está certo? Quanto mais caro você vende algo, mais estruturado, mais você precisa também ter um protocolo de vendas para aquilo. Seguir um roteiro de vendas, seguir um protocolo de vendas, está certo? Então, essa aula é por conta disso. Já que na última aula a gente falou, está aqui, como você vai fazer um protocolo de tratamento ou ali os passo a passo para você fazer, coisa que no HiMed depois a gente te ensina na prática com vários exemplos. A gente fica três dias lá no evento te mostrando os caminhos. Aliás, HiMed, dias 22, 23, 24 de setembro. Estou muito animado. Quem aqui vai no HiMed, coloca eu vou só para eu já saber aqui e já saber que eu vou te encontrar. Daqui praticamente duas semanas. Dia 22, 23, 24 de setembro. Então, você aprendeu a fazer o protocolo. Chegou a hora da gente aprender a fazer um protocolo para vender este protocolo. que nada mais é do que um roteiro de vendas. Por exemplo, Médico Online perguntando quem não assistiu, onde que está o link? Minha equipe vai colocar para você o link aqui, tá bom? Tatiana, você acredita que este protocolo seria aplicado para a radiologia? Toda área que o paciente precisa fazer mais do que, precisaria ter mais do que dois encontros, do que o primeiro encontro e o de retorno, é aplicável. Então, se na radiologia, olha, ele precisaria fazer pelo menos mais um segundo ou terceiro exame para a gente fazer um acompanhamento dessa evolução é aplicável. Tá certo? Vamos lá. Dandara, vai, seja bem-vinda, Dandara. Iago, quer ir? Já vai, Iago, não pede tempo, não. É para acelerar a sua carreira, tá? De verdade, vou ficar três dias, 26 horas num palco, sozinho, te mostrando tudo que eu tenho de material. Vai, vai, sem dúvida. Vamos lá. Giselda, vai dar um exemplo desse roteiro. Ó, no Heimer eu vou dar vários exemplos. hoje eu vou mostrar para vocês como é o racional de criar, eu quero que vocês rascunhem, tá? Para depois no final eu tirar umas dúvidas. Suzy, olha, Suzy está comigo, já faz tempo, hein, Suzy, que eu vejo você nas aulas, desde 2018, 16, 17, alguma coisa assim. Você falou que tem protocolos como ultrassonografista. Envia aqui, de uma forma resumida, para ajudar o seu colega, só para abrir a cabeça dele. Se a Suzy tem, você também consegue ter, tá certo? Carol, quer ir, Tatiana, quer ir, vocês vão. Fica até o final da aula que eu vou fazer algo especial para vocês irem. Vamos lá, então vem comigo aqui, todo mundo. Então vocês entenderam o porquê da aula. E de onde surgiu essa ideia de roteiro de vendas? O que que acontece? Eu tenho o costume de visitar muito os consultórios médicos. Vocês já sabem, eu visito alunos meus que tem resultado, então visito, vou lá tirar foto e fazer todos esses protocolos. teve um consultório que eu visitei que foi um pouco diferente. O médico tinha criado uma equipe de vendas que basicamente era uma profissional da saúde, que era fisioterapeuta, que na área dele é a área de emagrecimento, então a área de nutrologia. O que que ele criou? Ele criou um protocolo de vendas que ele conseguia falar, colocar uma campanha no ar, então ele colocava uma campanha no ar, estava lá pago, todos os dias falando que o paciente que quisesse emagrecer tinha uma sessão gratuita com o fisioterapeuta, uma sessão ali de online com esse fisioterapeuta. Então ele mantinha dois numa sala, era como se fosse uma baia, mantinha dois fisioterapeutas. As pessoas que clicavam e quisessem fazer a sessão, a sessão durava 30 minutos, já conseguia agendar na hora, então clicava, já agendava na hora, fazia um questionário para filtrar esse paciente, se era um paciente ali da região, se tinha condição financeira, então fazia algumas perguntas toda automatizada para filtrar, a pessoa que passou pelo filtro caiu com esse fisioterapeuta. E eram duas fisioterapeutas que ficavam ali em horário comercial, uma estava ocupada e uma estava livre, algumas vezes as duas estavam ocupadas e aí o paciente esperava um pouco. Como é que funcionava? Essa fisioterapeuta tinha um roteiro de vendas para explicar para o paciente como é que funcionava o tratamento do médico, um tratamento de emagrecimento que durava 6 meses, que era um protocolo, esse protocolo tinha o valor de 10 mil reais, só que para quem tinha feito a sessão ali, esse protocolo custava 6 mil reais em 6 pagamentos de mil. E ali ela mostrava tudo o que tinha nesse protocolo e ela seguia um roteiro. E eu não estava acreditando em ver aquilo. Por quê? Porque sempre quando eu via, era um médico, chamava o paciente para o consultório, fazia a venda ali de qualquer maneira e só dessas profissionais terem o roteiro, o protocolo, elas conseguiam vender entre 3 e 4 pacotes todos os dias, pacotes de 6 mil reais. Esses pacientes iriam depois no outro dia passar com o médico sem esse médico precisar fazer a venda para eles. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, poxa, como é que duas fisioterapeutas, só de elas terem um roteiro de vendas na mão, elas terem os slides na mão, elas conseguem pegar as pessoas e explicar certinho como é que funciona um protocolo de tratamento com o médico, deixava claro para esses pacientes que aí não ia fechar na hora que precisava depois passar para a avaliação do médico, mas que já era um meio caminhandado se eles tinham interesse e conseguia já filtrar e levar essas pessoas já para o médico. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E depois de conversar com ele e ver o que passava, ele me falou, Vitor, o segredo é porque eu tenho um roteiro de vendas. Eu poderia colocar, não é baseado na fisioterapeuta, não é porque ela é boa ou ela é ruim. Eu precisava ter alguém da saúde para explicar isso para os pacientes, eu não vou pagar médico pelo tempo, mas eu preciso ter gente que sabe falar com o paciente, mas essa pessoa não é porque ela é brilhante, é porque ela segue um roteiro de vendas e aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, não, pera lá, como assim um roteiro de vendas? Eu falei, igual você, quando você faz uma aula e você não faz um roteiro? Faço. A gente tem um roteiro de vendas. Então, no primeiro momento, a gente faz uma investigação com o paciente, depois a gente mostra para o paciente os tratamentos que ele faz, o quanto ele já gastou dinheiro emagrecendo, a gente fica perguntando, ele fica falando para mim, já entrei em academia, já fiz dieta de não sei o que, já comprei remédio, já comprei cinta, já entrei em tudo que você pensava, ah, então você já gastou tanto. Sabe por que você está emagrecendo? Aí ele explicava o sistema nosso, que é um acompanhamento de seis meses, que tem também algumas terapias que tem ali presente nesse tratamento que já estão inclusas, e a gente depois apresentava algumas provas, pessoas parecidas com aquelas, e colocava uma escassez naquilo, falava que para a agenda do mês só tinha mais duas vagas, aquilo que a gente faz. Então, as pessoas seguiam o roteiro. Eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, você contratar fisioterapeuta e falar para ela vender para você, apesar de eu achar essa ideia brilhante, porque, imagina quantos pacientes você não perde por não ter horário para exatamente agora, na hora que ele vê um anúncio, ele está quente, você não tirar algumas dúvidas, mas não é isso que eu quero. O que eu quero falar para você é, essas pessoas seguiam o roteiro. E aquilo ficou na minha cabeça, eu depois pedi para eles explicarem o roteiro para mim, eu até entrei, e eu comecei a ver que isso é a coisa mais normal. E aí, desde então, eu sigo o roteiro para vender tudo, inclusive essa aula tem um roteiro. Então, pessoal, como é que funciona essa questão de roteiro? Vocês já entenderam, né? Só vou dar um boa noite aqui para algumas pessoas também que estão aqui. Doutor Geraldo Caldeira, seja bem-vindo. Foi no Raimed passado, né, Geraldo? Muito bom te ver aqui. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo também, doutor Rodrigo Vicente, te conheço desde 2011 na clínica do doutor Osmar, lembra? Aliás, você foi um dos grandes incentivadores para eu lançar o Médico Celebridade. Então, vamos lá, pessoal. O que é o roteiro? É a gente, agora, sair da ca... Eu nem sei se tem essa palavra, caoticidade, do caótico. Ou seja, para cada paciente, eu apresento o meu tratamento de uma maneira diferente. Tá bom? Então, assim, para cada paciente, eu vou apresentar isso de uma maneira diferente. Eu quero que vocês saiam disso. Por mais que o paciente tenha a sua pessoalidade, tenha um contexto, eu quero que a gente comece a pensar de maneira protocolar até para fazer venda. Tá bom? É essa virada de chave que eu quero que vocês tenham, maneira protocolar até para fazer venda. E o que acontece dessa maneira protocolar? Basicamente, é a gente criar esse nosso roteiro, e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês antes de entrar para a parte prática, que agora nós vamos entrar para a parte prática. Quem de vocês já tem um roteiro de vendas que escreve eu tenho, quem não tem escreve eu não tenho. Tá bom? Só para eu saber aqui. Quem tem escreve eu tenho, quem não tem escreve eu não tenho para eu saber como é que a gente está. A maioria de vocês, quando eu pergunto, você fala, não, eu já até tenho. Eu geralmente faço assim, eu explico assim e depois eu passo para a secretária falar o preço ou eu falo o preço, assim, não tem problema. Mas quem de vocês tem aqui, fala para mim. Deixa eu ler aqui alguns comentários. Rafaela, aí depois eu vou para o chat e a gente começa a aula. O exemplo que você deixou pouco factível, para a maioria das doenças crônicas, vender um protocolo como vai curar. Rafaela, igual eu disse, não é para sair colocando fisioterapeuta para fazer roteiro de vendas para vocês, não. no caso desse médico de emagrecimento, ele criou um protocolo de emagrecimento que elas apresentavam para os pacientes, deixavam claro para eles que tinham que passar em consulta com ele, fazer os exames para ver se aquilo era aplicável, mas elas explicavam a nova abordagem que quem quisesse agendava ou não. Entendeu? Eu peguei, olha só, eu não estou aqui para fazer juízo de valor do jogo, eu estou aqui para entender ele e falar, ah, isso aqui foi legal. Então, quer dizer que o roteiro funciona, entendeu? Então, é mais ou menos o roteiro. Vamos lá, a maioria falando que eu não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, o Rodrigo tem. Boa, Rodrigo. Taciana não tem, Alexandre não tenho, não tenho, a maioria não tem, André Vidigal não tem, Leonardo não tem, tenho mais ou menos, o Fernando Jorge, maravilha. Então, vamos lá, falar um pouco sobre esses roteiros. Pessoal, eu criei um roteiro aqui para vocês com 10 passos hoje. Existem várias maneiras de fazer isso, mas eu criei um aqui com 10 passos, tá certo? E eu vou falando passo a passo, eu quero que você faça uma anotação. Enquanto faz a anotação, você já imagina como é que você vai fazer para no final você me mandar o seu roteirinho baseado nesses 10 passos, tá certo? Então, baseado nesses 10 passos aqui, nós vamos para o primeiro passo que eu vejo que um bom roteiro de vendas tem, tá bom? Primeiro passo que geralmente um roteiro de vendas bom tem, quando a gente quer estruturar esses roteiros, vou até mostrar aqui para vocês, trocar de câmera, olha só, só deixa eu colocar aqui para eu ver enquanto eu falo se está tudo certo, tá? Então vamos lá, vocês estão vendo e estão me ouvindo na câmera 2 aqui, então vamos lá, 10 passos de um roteiro de vendas. Este roteiro aqui é um dos que eu tenho que eu vou trazer para vocês. Primeiro passo investigação. Como assim, Vitor? Investigação. Vamos lá, deixa eu voltar para você aqui para falar sobre investigação neste cenário. Quem você acha que vende? É você que vende ou é o paciente que vende? Eu vou te falar uma coisa, no final das contas não é você que vende para o paciente. Vender num bom sentido, tá? Indicar aquilo que ele precisa. É o paciente que vende para ele mesmo. Ele precisa, já vim comprar muitas vezes com a ideia, ele precisa entender que aquilo é para ele e ele mesmo acaba com as suas próprias palavras, o seu próprio jeito de pensar se vendendo. Então, para a gente vender, uma primeira questão do roteiro que você deveria levar em consideração nas primeiras coisas que você faz com o paciente é entender o real motivo do porquê ele te procurou. Muitas vezes ele vai falar que é uma dor, ele vai falar que é porque ele quer emagrecer, ele vai falar que é porque ele quer dormir, é porque ele quer tratar varizes, mas tem geralmente um real motivo por que ele veio. Seja porque, por exemplo, eu fiz um tratamento de pele recentemente, qual que era o meu real motivo? Era tratar a cicatriz de acne? Não, é porque eu vou dar um evento importante para mim em dias 22, 23 e 24 de setembro em São Paulo, o Raimed, e eu quero estar mais bem apresentável, aquele era o real motivo. Então, se o médico fizesse uma anamnese sem muita pergunta, sem muita investigação, ele não ia entender isso. E na hora que ele fosse vender um protocolo mais caro para mim, ele não saberia linkar. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma investigação, que basicamente, você faz uma pergunta para o paciente do tipo, algum evento ou situação específica que te levou a buscar ajuda agora, muitas vezes o paciente vem porque ele vai tirar uma fera, daqui a três meses ele quer estar sem dor na coluna, dor no joelho, porque esse paciente ele vai ter uma festa importante, vai ter uma formatura do filho, vai ter uma palestra que ele vai dar, Vitor, eu vi que você é palestrante. Você quer entender o real motivo. Então, a primeira coisa é a gente entender o real motivo e anotar isso mentalmente, qual que é o real motivo. Por isso que investigação faz parte desse meu roteiro de 10 passos, roteiro já validado que eu vejo que é uma coisa muito importante. Então, por exemplo, ó doutor, ah, eu quero emagrecer, no final a pessoa quer emagrecer o quê? Porque ela quer perder peso, mas não. E se ela quer emagrecer porque ela acabou de se divorciar e você descobriu ali nas palavras dela? Não, é porque estou no meio de um divórcio ou porque meu casamento deu uma esfriada depois de 20 anos. A gente tem que entender o real motivo das coisas e você vai entender dentro desses 10 passos que lá no final a gente vai pegar esse motivo que o paciente falou para apresentar para ele. Então, por exemplo, o que você espera alcançar com os nossos serviços, a gente pode investigar perguntando isso, além dos sintomas físicos, como você se sente emocionalmente em relação a isso? Pode perguntar, mas eu gosto muito se há alguma coisa específica, algum evento, alguma coisa que vai acontecer que ela veio procurar. A investigação é importante porque a gente vai encontrar a chave do porquê o paciente veio e essa chave vai ser usada depois lá no final. Não se esqueça disso. Anota isso. Num primeiro momento a gente precisa encontrar a chave, o porquê o paciente veio. Pensa na chave. No final nós vamos usar essa mesma chave, tá bom? Então basicamente entender o real motivo é a fase de investigação e isso é muito importante. Aí depois da gente fazer uma investigação com algumas perguntas, você precisa perder aqueles, não é perder, não é ganhar na verdade, você acredita que como um bom médico faz isso, pensando nesse contexto de consultório particular, fica 10, 15, 20 minutos no mínimo conversando com o paciente, entendendo o que ele busca. Ele vai sempre te dar uma deixa e entra nessa coisa. Ah, eu não gosto de entrar na vida pessoal do paciente. entra. Se você quer vender, você vai vender mais quando você for emocional e não racional. E onde que está a emoção nessa vida pessoal? Então o paciente, ele deu algumas pistas, faz algumas perguntas para você entender essa chave. Tudo bem esse primeiro passo? Vocês entenderam bem então essa questão de chave? Tá certo? Entenderam bem essa questão de chave? Se vocês entenderam bem, fala para mim então. Eu tenho que entender a chave desse paciente no primeiro momento. Segunda questão que a gente vai entrar aqui no nosso roteiro. Vou até procurar ela aqui para eu trazer para vocês alguns exemplos. Que é a autoridade. Então vamos lá. Segunda parte do roteiro é a parte da autoridade. Que basicamente é o seguinte. Acredito que vocês estão me ouvindo, né? Estão ouvindo. Então, ó, este é o primeiro passo. Segundo passo. Autoridade. São dez passos, lembra? Logo no começo, é importante você gerar um efeito que eu chamo carterada. Então anota isso. Efeito carterada. Basicamente, o paciente vai ter uma sensação de que você tem muita autoridade naquilo que você fala. Então, por exemplo, você vai utilizar a frase do tipo nos meus mais de dois mil atendimentos de pacientes que sofriam de dor nas costas depois que eu passei a indicar o protocolo tal aí você fala o nome do protocolo. Você tem que dar um nome para o protocolo, tá? Pude notar a rapidez que eles tiveram resultado. Onde que está a chave disso aqui? Agora, a partir daqui são só gatilhos mentais que a gente vai usar. Autoridade é quando você diz assim nos meus mais de dois mil pacientes atendidos com dor nas costas foi rápido mas o paciente já sentiu opa, tem uma carteirada aí. É alguém que conhece o assunto. E aí você cita o nome do protocolo porque você vai usar um segundo gatilho que é antecipação. Então, nos meus mais de dois mil pacientes que eu atendi de dor nas costas nos meus oitocentos pacientes de insônia nos meus mil pacientes igual o Rodrigo, né? Eu acredito que ele deve ter tido uns três mil pacientes. Nos meus mais de três mil os pacientes que eu já tive com problema no pé e que usou esse protocolo de recuperação meu o protocolo de emagrecimento X, o protocolo Y, Z pude notar então aqui a gente usa dois gatilhos mentais, tá? O da autoridade junto com o da antecipação. Você vai lá e cita o nome desse protocolo mas é como se fosse assim, ó só dei a carteirada rápida efeito carteirada antecipei o nome mas fiquei comigo. Então, olha só outras maneiras de se falar isso. Com mais de uma década de experiência em cirurgia ortopédica possa assegurar que o protocolo X tá dando muito resultado pros pacientes ou tem gerado ótimos resultados. Outras maneiras de gerar autoridade. Você fala de número de vezes que você realizou procedimentos ou que você realizou o protocolo. Então, mais de 150 pacientes que a gente realizou o protocolo ou nessas mais de 230 cirurgias que a gente realizou esse segundo passo é pro paciente sentir que você é uma autoridade naquele assunto. Tá bom? Então a gente empilha o segundo gatilho que é o da autoridade e já o da antecipação. Depois disso nós vamos pro terceiro ponto que ele é fundamental aqui. Pra você vender ticket alto ou seja, serviços com valor agregado alto valor agregado você precisa criar junto com esses pacientes uma coisa chamada contraste. O que que é contraste? Gente, vocês não estão oferecendo agora pro paciente um novo protocolo uma nova maneira de fazer um tratamento que ela tem um valor agregado mais alto que ela é baseada em algumas trilhas que ela é baseada em alguns procedimentos ou até alguns encontros de consulta com você logo esse tratamento é mais caro porém nós precisamos agora mostrar pro paciente não é mais fácil não é tão fácil vender isso qual a diferença isso faz isso é fundamental qual a diferença deste tratamento pro convencional então no terceiro passo basicamente você chega pro paciente e mostra pra ele que da maneira que ele esperava ser tratado da maneira convencional que a maioria dos seus colegas ou outros profissionais da saúde tratam aquele problema não é a maneira adequada então a gente vai pro contraste que basicamente é você falar coisas do tipo e geralmente como é que funciona o tratamento com gastroenterologista pra refluxo funciona assim você vai numa consulta ele te indica ali os remédios que você tem que tomar ele fala um pouquinho pra você sobre dicas de alimentação de rotina alimentar de dieta e basicamente te dá alta e porque que este tipo de tratamento não é na minha visão adequado ou seja presta muita atenção agora e anota você vai pegar no contraste a maneira como as pessoas geralmente tratam e até os seus colegas que vendem consultas e procedimentos avulsos e você vai falar pra eles o porquê de uma maneira racional que só fazer dessa maneira não é o ideal então chega nessa parte eu tenho que mostrar pra ele o que é que as pessoas geralmente fazem o que ele está acostumado a comprar e o como ele deveria pra que quando eu apresentar o meu protocolo aquilo faça sentido pra ele então vou falar assim olha você você talvez já fez algum algum tratamento de refluxo ah não fiz doutor ótimo mas deixa eu te explicar como é que funciona convencionalmente você vai lá aquilo que eu já te falei faz uma consulta eu te indico ali ou me prazol ou coisa do tipo e depois eu falo pra você mudar a sua alimentação e pronto te dou alta por que que isso não funciona porque um tratamento que tem refluxo isso muitas vezes é uma doença crônica eu preciso te acompanhar por pelo menos uns 6 meses no nosso protocolo são 7 meses de acompanhamento porque a fase 1 é sim te dar esses remédios que durante 30 40 dias você vai utilizar a fase 2 eu vou substituir esse remédio por esse outro que ele é mais intervalado fase 3 nós vamos ter uma terceira consulta que agora eu vou mudar seus hábitos alimentares porque não dá pra fazer tudo de uma vez fase 4 nós vamos entrar agora com essa nós já entramos com essa reeducação alimentar agora nós vamos cuidar do manejo do seu estresse por meio de uma terapia que X aqui no consultório durante 7 meses o que que eu quero mostrar pra você que nós temos uma outra solução então o contraste pessoal nada mais é do que você falar não se esqueça de como é que geralmente as pessoas tratam aquilo sejam médicos sejam outros profissionais da saúde tá certo? deixa eu ver aqui no chat como é que nós estamos aqui por exemplo o contraste é excelente quando um profissional vai além da medicina e do diagnóstico exatamente você usa o contraste na verdade você pensa assim todos vocês escrevam aqui no chat pra mim o que você vê que a maioria ou muita gente trata aquilo que você trata que é o convencional escreve aqui pra mim como você teria uma abordagem seja multidisciplinar seja uma abordagem um pouco mais de intervalado um pouco mais longa com esse paciente o que você vê que é diferente tá certo? então vamos lá só pra eu ver se vocês estão acompanhando aqui mas o contraste é fundamental você mostrar pra ele olha os pais vêm aqui com uma dor muito latente que é meu filho não tá dormindo à noite meu filho é bebê e não tá dormindo então consultoria de sono e o que a pediatra faz? dá algumas dicas de sono não aqui nós temos nossa consultoria de sono que esse é o teu protocolo você pode chamar de consultoria de sono ela vai durar seis meses que é o tempo pra dar certo no primeiro momento nós vamos fazer só uma intervenção no ambiente depois nós vamos fazer uma intervenção na alimentação desse neném e assim por diante pra aquilo ficar fazer sentido tá certo? então pessoal você precisa pensar em uma maneira que era feito pra ele entender que aquilo não era o correto tá certo? é como se eu fosse apresentar pra você aqui a minha mentoria por exemplo você é Remy Black aí eu sento pra conversar com você e quem apresenta ela já tá treinado pra isso ele te mostra ó como é que o médico faz marketing ele tem um instagram ele faz alguns vídeos ele coloca um pouco de dinheiro pra fazer um patrocinado por que só isso não dá certo? porque você precisa ter o comercial ele vai te explicando você olha e fala realmente eu tava fazendo assim e agora eu tenho que fazer de outro jeito então esse é o contraste você precisa saber usar tá certo? então num dos primeiros momentos você precisa mostrar como é que aquilo era realizado e qual vai ser a sua abordagem vamos lá e aquilo que o Matheus falou é importantíssimo Matheus o paciente ele não consegue é aquilo que eu falei na última aula lembra? que eu falei pra vocês que o segredo pra você vender protocolos de tratamento tá na neurociência quando você quer explicar pro paciente por quê? porque na neurociência é explicado pra gente que o paciente ele não consegue mudar todos os hábitos num dia só por isso que você é tua obrigação principalmente em coisas crônicas coisas que duram o tratamento que você venda esses pacotes pra que você num primeiro momento aborde tal mudança siga com ele aos poucos tem que ser aos poucos as coisas então é muito importante vamos lá então vamos passar pra uma outra questão aqui depois que eu fiz a ancoragem então vou só arriscar aqui os que eu já fiz já fiz aqui autoridade já fiz o contraste então eu fiz investigação já fiz autoridade e já fiz contraste nós vamos agora pro apresentação tá certo? o que que é o apresentação e você precisa tá muito ciente disso apresentação basicamente é o seguinte tem muito paciente que na hora que você for for trazer pra ele estes protocolos de tratamento você vai precisar você vai precisar agora que você fez o contraste então você acabou de fazer o contraste com ele falou a maneira como que era feita você vai fazer agora a apresentação a apresentação do seu protocolo de tratamento tá certo? esta apresentação presta muita atenção lá no raio médio a gente vai dar pra vocês duas folhas visuais são dois pdfs que te mostram como fazer a apresentação mas basicamente eu vou te explicar aqui uma das maneiras você vai entender é necessário que você tenha uma folha esta folha vou até pegar a caneta vermelha aqui nesta folha você vai separar ela em pode ser por meses pode ser por trimestres mas vamos supor que seja meses então tá aqui janeiro fevereiro março abril maio lembra que o que você tá querendo vender pra ele é um protocolo é um manual de tíquese é um procedimento sejam vários procedimentos várias consultas um acompanhamento ou ali uma consultoria o que você vai dividir com ele ali você precisa dividir essa apresentação em marcos pra ele então eu fiz o contraste eu falei pra ele que isso aqui não dá certo que é o que a maioria vende pra ele e agora eu vou vir com a nova solução que a gente chama de mecanismo único isso no marketing que é basicamente eu chegar pra ele e falar olha a minha então a minha proposição pra você é esquecer isso aqui aquilo que você explicou no contraste e aí nós vamos entrar com um protocolo de tratamento que é nesse mês um aqui nós vamos fazer isso e isso daqui dois meses você volta pra consulta porque até lá você já largou a questão de remédio ou nós vamos largar essa intenção nós vamos começar a trabalhar os seus hábitos aqui nós vamos entrar com o procedimento X aqui nós vamos entrar com o injetável com a cirurgia com o tratamento conservador com a terapia com o que quer que seja aqui nós temos uma outra consulta de acompanhamento ou seja precisa ser visual é assim que se vende high ticket é assim que se vende protocolo de tratamento precisa ser visual pra ele enxergar em uma apresentação do porquê que ele vai pagar 5, 6, 4, 10 mil reais neste protocolo e não pagar simplesmente aqueles 1.500 que ele estava acostumado a pagar mas você mostrou pra ele visualmente todos os marcos do porquê que tal coisa vai acontecer qual que é a proposta dele voltar no dia 1 depois voltar daqui 30 dias depois voltar daqui 6 meses é esta questão visual presta muita atenção é a questão visual que vai garantir o sucesso da venda desse protocolo de tratamento tá certo? então é uma hora que você vai basicamente desenhar pra esse paciente é literalmente desenhar pra esse paciente é aquilo que você vai fazer então você falou pra ele como é que se tratava qual que era a abordagem que os meus colegas ou os profissionais da saúde tinham ah, eles faziam assim legal essa não é a melhor maneira aí você explica o porquê lembra? o contraste essa não é a melhor maneira porque o paciente precisa ter um acompanhamento o paciente vem aqui só fazer um botox mas não no final você quer só tá com a musculatura paralisada não você quer ficar mais belo então nós vamos entrar com o botox aqui depois nós vamos entrar com o preenchimento aqui depois de 4 meses nós vamos entrar com uma outra toxina agora pra deixar sua pele mais rejuvenescida que aí nós vamos entrar com o escúlpita por exemplo e assim por diante então a gente agora explica os marcos pra ele isso tá na apresentação tá bom? então eu faço o contraste depois eu faço a apresentação isso garante que eu tenha um sucesso e aí depois que você apresentar o que que você tem que fazer na verdade enquanto você apresenta que aí a gente entra no quinto passo aqui é o passo da ancoragem só deixa eu explicar pra vocês porque eu não explico vamos lá ancoragem que basicamente é o seguinte na hora da ancoragem até caiu aqui o meu microfone só um segundo aula ao vivo é assim mesmo cai aqui o o negócio do microfone nós vamos pra ancoragem o que que é essa ancoragem então ó ancoragem ancoragem enquanto você faz a apresentação pro paciente então ó aqui nós vamos ter uma consulta aí você escreve um número ali por exemplo 500 reais aqui nós vamos entrar com outra consulta mais 500 aqui com o procedimento tal você escreve mil aqui com outra consulta 500 aqui com mais essa abordagem dois mil três mil eu quero que o paciente comece a olhar praquilo isso é ancoragem processo de ancoragem ele começa a olhar praquilo e pensar nossa é muito caro ele tá falando que é 500 mais 500 de uma consulta mais mil aqui mais dois mil só aí já deu três mais 500 aqui três e 500 mais dois mil ali cinco e 500 ele tem a percepção de que aquilo é muito caro tá bom então o processo de ancoragem é basicamente pro paciente ter uma percepção poxa ferrou tá caro vai ser caro esse negócio aqui lembra que tudo é venda tá a gente tá criando um roteiro de venda o roteiro já validado de 10 passos nós já passamos por 5 você vai criar uma ancoragem então enquanto você faz a apresentação mostra os marcos pra ele de tratamento você vai colocando valores ali sem falar que são valores você só escreve coloca o cifrão e coloca os valores ele vai começar a olhar praquilo eu quero que você cause um incômodo nele ao ele olhar então esses valores tem que ser valores altos tá bom não adianta você colocar ali algo barato por quê? lembra que tudo é psicologicamente pensado eu vou ancorar por isso que chama ancoragem eu vou ancorar esses valores lá em cima pra que no final quando a gente for usar um dos últimos gatilhos aqui que é o 10K6 ele tá imaginando que aquilo vai custar 8 mil porque ele já tá somando aquilo na cabeça dele já tá preocupado quando eu falo pra ele que é 3 mil em 6 pagamentos de 500 reais ele fale ufa então ancoragem serve pra isso pra pessoa ter uma percepção falar ufa é que bom que é mais que tá barato esse negócio gente chegamos aqui na metade falamos aqui de investigação autoridade contraste apresentação e ancoragem vamos lá pras dúvidas aqui vou tirar algumas dúvidas quem tem dúvidas manda aqui agora vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Daniela em relação a entregar um resultado eu sugiro vocês não falarem esse protocolo vai resolver é sempre trazer pro paciente que na medicina a gente não pode garantir nada mas a probabilidade de você ficar não de resolver mas de melhorar é maior do que apenas uma intervenção só tá bom vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá doutor Eduardo seja bem vindo aqui definiu um protocolo durante o HiMed espetacular seja bem vindo Eduardo doutor Fernando Vitor eu como médico durante a consulta vou desenhar Fernando tem que desenhar é o desenho que faz você ter sucesso tá bom porque porque as pessoas são sinestésicas o desenho ele é visual e aí você começa enquanto você fala e começa a desenhar a pessoa começa já a imaginar ela fazendo então o desenho quando eu falo desenhar não é desenhar fazer o desenho não é só explicar e colocando tópicos tá do que vai ser feito se puder até explica pra ele mas é você ter essa folha impressa e mostrar no HiMed a gente dá essa folha ela é importante tá bom é Tassiana tem de ter contrato com certeza viu Tassiana você não vai vender um protocolo sem contrato tem que ter contrato mas você vai o ideal é você vender isso já com um trabalho financeiro de as pessoas pagarem pra financeira e depois você receber e aí a financeira que cobre o paciente se ele der cano é a financeira que cobre ou já vender no cartão tá bom ou vende à vista com um preço mais barato um pouquinho mais barato com desconto mas com certeza é vamos lá Carlos faria protocolo Carlos Kripa seja bem vindo Carlos também acho que é do CRM Black faria protocolo junto com outros profissionais de outras especialidades se tiver dentro da minha clínica e o custo não me for alto eu faria sim tá bom é porque no final o lucro tá vindo pra mim Ana Fontes vamos lá doutor Fernando perfeito obrigado muito bom então vamos lá acho que estão sem dúvida nesse ponto aqui vamos pro próximo então nós falamos aqui de ancoragem tá certo Janaína entrega a folha pro paciente você vai entregar a folha pro paciente só pra ele assinar ele assinar ela na sua frente aí você entrega ele tem que assinar e você assinar também aí você vai ter uma cópia sua você pode escanear ou você pode fazer duas folhas pra assinar uma fica com você outra fica com ele tá bom ele precisa assinar porque o assinar vocês vão ver que é uma das últimas coisas que ele faz ele se compromete ali tá bom vamos lá eu vou eu vou vou passar com mais coisa aqui com vocês vamos lá pra questão número 5 tá bom vamos lá questão número 5 6 na verdade com vocês fizemos ancoragem então vocês já sabem que fizeram ancoragem nós vamos pra uma coisa que pouca gente faz e precisa ter viu gente senão não vende prova prova é o seguinte presta muita atenção agora você muito provavelmente no teu protocolo de tratamento no tratamento que você vai oferecer você tem perfis de pacientes diferentes que te procuram como assim Vitor eu tenho perfis de pacientes diferentes que me procuram tem paciente que é um paciente mais idoso que geralmente fecha esse tratamento tem paciente que geralmente é um paciente de meia idade tem geralmente paciente que é mulher e que e que é uma profissional liberal é médica também e aí ela não tem muito tempo ela é nutricionista você já você deve ter uma coisa que eu falo muito no evento lá no HiMed você tem que ter os seus 10 públicos arquétipos que é uma coisa que eu ensino criar os 10 públicos arquétipos então eu ensino vocês criarem esses 10 públicos arquétipos basicamente quais são os perfis de pacientes que você mais atende a prova o que você vai fazer na prova basicamente você vai colher um depoimento em vídeo seja antes e depois principalmente seja o paciente falando da transformação que ele teve um de cada perfil desses perfis que mais aparecem no seu consultório então é a senhorinha mais idosa é o senhor mais idoso é o profissional liberal outro médico que muitas vezes me procura para fechar isso aqui é o profissional que ele não tem tempo é o esportista você pega pelo menos de 3 a 5 se puder até 10 perfis diferentes de pacientes e colhe um depoimento em vídeo de cada um tá certo seja ali a foto antes e depois coisas do tipo o que você tem que fazer na hora da prova logo depois que você apresenta que você apresentar lembra que a apresentação é a parte 4 você entra com a prova que basicamente você vai olhar para o paciente veja bem como é que você vai fazer você vai olhar para o paciente e vai falar coisas do tipo recentemente atendemos um paciente muito parecido com você e que fez esse protocolo aqui você chama um protocolo a consultoria de sono do bebê o programa nosso de emagrecimento de 7 meses o nosso programa de refluxo o nosso consultoria tal você vai falar o nome um paciente que é muito parecido com você e fez e olha aqui o que ele falou e aí você vai pegar o celular ou vai deixar já no computador e vai mostrar pelo menos de 30 segundos a 1 minuto do paciente relatando se for foto você vai mostrar antes e depois e depois mostra o vídeo mostrar ele relatando aquilo Vitor eu posso mostrar esse paciente nas minhas mídias sociais? Não eu posso mostrar ele no site? Não quer mostrar? você pode correr o risco não tem problema porque hoje ainda não pode mostrar isso segundo as regras agora o que você não pode fazer é publicidade disso presta muita atenção publicidade é tornar público é mostrar aquilo para todo mundo ver dentro do seu consultório na negociação isso precisa parecer anota essa palavra pelo amor de Deus isso precisa parecer despretensioso você está seguindo seis passos aqui tem seis passos que a gente fez até agora investigação autoridade contraste apresentação ancoragem prova o paciente precisa ter uma percepção de que aquilo não foi pensado de que você está sendo espontâneo ao mostrar aquilo e que você de boa fé olhou para ele e falou assim nossa eu estou vendo que você pratica esporte que você já tem um bom condicionamento físico você me lembrou um paciente inclusive eu recebi esses dias um vídeo dele falando para mim como é que ele foi realizado o protocolo o que ele pensou desse protocolo aí você mostra porque aquilo é uma forma do paciente olhar e tirar o medo de uma pessoa muito parecida com ele por isso que é importante você ter um videozinho desse pelo menos três ou quatro diferentes se possível até dez de públicos diferentes que você pode abrir você já vai saber quem é um paciente ele ia olhar ele você já vai ter tua pasta ou tua dentro do seu iPhone o local ali onde você vai deixar esses vídeos você mostra para ele então é falando mais ou menos é para tirar o medo então prova é fundamental por exemplo se for só imagem esse tratamento está tendo aqui uma taxa de sucesso de pelo menos 96% isso é lógico você tem que falar o real entre nossos pacientes aqui até tem algumas imagens de pessoas parecidas com você ou de uma paciente parecida com você o que a prova precisa parecer lembra? despretensiosa precisa parecer de um paciente que ele é de um perfil parecido com aquele que você está apresentando então não se esqueça disso o perfil precisa ser parecido não adianta você pegar o Vitor que tem 1,85m 90kg e você mostrar falar que atendemos um paciente recentemente passou pelo protocolo você mostra o seu João de 90 anos de bengala falando que fez o protocolo eu vou olhar para aquilo e falar tá, mas o seu João não tem nada a ver comigo entendeu? então prova é isso de maneira intencional gente vamos falar seriamente que eu vou olhar no olho de vocês você percebeu vou até tirar o óculos você percebeu que o que a gente está criando aqui é uma maneira intencional de se fazer as coisas é uma maneira roteirizada de se fazer as coisas é uma maneira de você testar e aquilo que dá certo você continua fazendo aquilo que não dá certo você tira testa de vez em quando uma coisa ou outra mas é para você começar a ter estrutura porque venda é estrutura eu vou te falar uma coisa a maioria dos médicos que eu converso falam o seguinte Vitor eu não nasci com o dom da venda eu não sei vender porque as pessoas acham que vender é dom você acha que eu tenho o dom da venda? se você acha que eu tenho o dom da venda você está totalmente equivocado e muito equivocado eu não tenho o dom da venda eu já vendi mais de 20 milhões de reais dos meus produtos das coisas que eu vendo de mentoria consultoria e qualquer outra coisa já vendi outras coisas também no mercado digital a minha empresa ao todo já transacionou mais de 20 milhões eu não acho que eu sou um bom vendedor sabe por quê? porque toda vez que eu tentei improvisar eu não vendi nada eu vendi pouco toda vez que eu roteirizei que eu criei um sistema de maneira intencional eu vendi então não tem essa de bom vendedor tem de você ter uma estrutura e seguir ela e repetir, repetir, repetir até aquilo sair natural e está bom está certo? então prova tem que fazer parte dessa estrutura está bom? prova tem que fazer parte dessa estrutura para dar certo olha só teve uma pergunta interessante do Yuri que tal a gente usar slide para mostrar para o paciente na hora da apresentação Yuri, tudo bem você usar slide mas eu prefiro você desenhar por quê? porque essa é uma folha que depois você vai colocar o orçamento que o paciente vai assinar e vai depois pagar e esse paciente vai levar essa folha com ele aquilo é tangibilização ele vai aquela folha significa o sonho dele que enfim vai resolver o problema que ele vai levar aquilo para ele então o desenhar é muito importante você pode até mostrar os slides para uma explicação técnica ou outra mas na hora de mostrar os marcos do tratamento é interessante estar em folha escrito tá bom? vamos lá Karen o que usar de prova no começo do protocolo quando aí não tem tantos exemplos você pega pacientes que você já ajudou para ter aquela transformação então olha eles não fizeram o meu protocolo mas eu atendi um paciente que eu tratei o refluxo dele busca ele ah eu atendi um paciente que agora ela rejuvenesceu x anos eu atendi um paciente que agora além da catarata fiz também a bleforoplastia ou seja eu tratei a questão funcional mas e também a questão estética você pega pacientes que já passaram pela transformação não necessariamente por aquele protocolo tá bom? mas depois os primeiros que passarem você precisa pegar a prova é importante tá bom? vamos lá passar aqui sobre sobre mais um tá bom? vamos para mais um por causa do tempo aqui gente eu falei que essa aula ia ter uma hora e meia vamos lá falamos da prova então já vou marcar aqui a ancoragem em prova nós vamos agora para a questão 7 tá certo? então você mostrou prova aí uma das maneiras de você chegar e e analisar essa questão é você trazer para o paciente o famoso compromisso só deixa eu voltar aqui eu tô sem retorno você vai trazer para o paciente compromisso como assim Vitor? compromisso então parte 7 compromisso o compromisso basicamente ele é mais um gatilho mental e ele dá muito certo por quê? nós seres humanos nós viemos de genética com algumas pequenas falhas na nossa cabeça tá certo? e dentre essas falhas uma delas é e aí é uma questão que eu não vejo nem como falha uma coisa até boa dela nós queremos estar sempre de acordo com a nossa palavra então se a gente der uma palavra para alguém se eu chego e falo para você assim olha amanhã passa de manhã na minha casa que eu vou na academia com você eu vou ficar com muita vergonha se eu não aparecer para ir na academia com você então a gente tem certas falhas que a gente que é uma dessas falhas é a gente segue muito a nossa palavra e que bom que a gente segue essa falha é boa a gente segue a nossa palavra falhas do tipo a gente se apaixona para aqueles que nos tratam mal e coisas do tipo e o desse da palavra é bom e aí depois que você mostrou você pode entrar com o compromisso ou agora ou até antes de mostrar o tratamento a apresentação mas o compromisso ele tem que estar o compromisso é basicamente você virar para o paciente eu tenho até anotado aqui umas maneiras de você usar mas você perguntar coisas do tipo olha agora que eu te mostrei como é que funciona que eu fiz a apresentação que eu te mostrei como é que funciona eu preciso saber de verdade se você está 100% comprometido em ter essa transformação em realizar esse tratamento se eu posso contar com você para seguir as recomendações outra maneira de fazer isso me fala e muito médico já utiliza e dá certo me fala uma coisa zero a dez quanto que hoje você está comprometido para realizar esse tratamento a maioria dos pacientes de verdade eles vão te falar não doutor eu quero dez é meu sonho eles vão te falar isso nossa o sonho da minha vida eu quero é dez ótimo quando você pergunta para ele se ele está 100% comprometido ele vai falar que está 100% comprometido você pode perguntar maneiras diferentes você está pronto para realizar essa transformação se ele falar assim você se compromete em seguir aquilo que eu vou te passar eventualmente se ele falar assim porque nós só queremos nessa estrutura de compromisso pegar o sim dele por quê? porque isso é um gatilho mental muito forte compromisso as pessoas a partir do momento que elas se comprometem com algo elas têm vergonha elas têm receio elas têm medo de voltar atrás porque a palavra conta muito o poder da palavra quando eu falei falha é no ponto positivo é uma coisa que já é basicamente do ser humano está aqui no no hackzinho da cabeça no mindset as pessoas quando elas se comprometem com algo elas geralmente não querem voltar atrás por que é importante a gente fazer isso? para a gente já pegar o compromisso do paciente ali no meio por quê? porque depois nós vamos para a parte 8, 9 e 10 e é muito importante a gente ter este compromisso aqui com ele tá certo? e aí nós vamos agora para a parte 8 do negócio que você vai entender lembra quando eu te falei que você teria que fazer investigação na primeira etapa? lembra dessa investigação aqui da primeira etapa que eu falei para você que é fundamental? você fazer investigação que basicamente é perguntar para o paciente o porquê que ele te procurou se tem algum evento especial qual que é a dor como é que ele se sente psicologicamente a gente faz uma investigação para entender o porquê que ele nos procurou qual que é o real motivo que ele nos procurou então a investigação é o passo 1 e aí linkado ao passo 1 entra o passo 8 que é coerência coerência como assim Vitor? coerência gente eu virei para você e falei que eu vou dar um evento que ele é muito importante para mim que chama HiMed nos dias 22, 23, 24 de setembro em São Paulo que eu ensino médicos a venderem High Ticket nesse HiMed eu fico 26 horas no palco te mostrando como você consegue vender mais e lembra que eu usei aquele exemplo que a dermatologista perguntou para mim o que eu estava buscando e eu comecei a falar que eu queria tratar cicatriz de acne mas ela descobriu depois que eu ia dar esse evento porque ela fez a investigação que é o passo 1 bem feito por isso que eu falei para vocês fazerem investigação porque agora ele vem na coerência é hora de eu virar para o paciente que falou que se compromete a fazer a seguir o tratamento e eu virar para ele e falar já que você se compromete e como você falou para mim que esse evento que você vai fazer nos dias 22, 23, 24 de setembro em São Paulo o HiMed ele é muito importante para a sua carreira eu vou te indicar esse protocolo de tratamento aqui que foi o que a dermatologista fez em um dia só fez uns 4 procedimentos de uma vez que ele é um protocolo de tratamento que tem um custo mais alto do que simplesmente fazer um microagulhamento com luz pulsada igual você geralmente faz mas só que ele tem um resultado mais rápido e você vai chegar lá além da pele com um aspecto mais jovial nós também vamos deixar ela rejuvenescida porque a gente vai angular ela assim assim ela usou a coerência na investigação ela descobriu o que eu queria e aí na hora dela antes dela apresentar o preço ela foi lá e falou já que você quer ter isso já que você quer ir para o evento eu vou te apresentar o tratamento que faz sentido para ele você apela para a coerência do paciente ah então eu entendi o que você quer tá aqui o tratamento que eu te ofereço tá certo então essa é a coerência que a gente tem que saber usar gente não pode deixar passar em branco e aí nós vamos para mais um gatilho o gatilho 9 desse nosso roteiro de vendas e ele é um dos mais importantes e um dos que mais funciona porque isso aqui funciona muito em qualquer situação que se chama então esse daqui é o 8 vamos para o 9 escassez escassez talvez seja o gatilho mental mais famoso que nós temos hoje o gatilho da escassez porque que escassez funciona porque o nosso cérebro mais uma vez ele vem com algumas falhas e uma das falhas é a gente se sentir que vai ficar de fora de algo que está todo mundo dentro se a gente sentir que a gente não tem a última bolacha do pacote se a gente sentir que algo vai acabar a gente tende a agir mais rápido e aí chegou a hora de você usar a escassez dentro do seu roteiro de venda que é simplesmente você falar coisas do tipo olha essa terapia que tem uma condição especial apenas para os 5 primeiros pacientes de cada mês ou apenas durante porque você foi indicação você sempre vai ter um motivo do porquê e somente para os 5 ou 3 primeiros depois que apresentou o preço lembra que na escassez você vai chegar com o preço na ancoragem lembra que na ancoragem você vai colocando os valores a pessoa acha que vai custar 8 mil aí você vai falar para ela que custa 4 em 2 ou 3 vezes ou que custa 4 com desconto especial só que aí você entra com a escassez somente para os 5 primeiros pacientes do mês ou somente para essas duas últimas vagas do mês somente agora porque é mês do aniversário da clínica somente agora porque esse protocolo você não consegue fechar vários no mês você tem que entrar com a escassez do tipo nosso pacote de tratamento tem essa condição especial até o fim dessa semana porque nós vamos ajustar o preço você gostaria de fazer temos apenas algumas vagas restantes para esse mês para o procedimento você gostaria de apresentar então olha você apresenta o preço causa o efeito ufa da ancoragem ancoragem lembra o gatilho é a fase 5 do roteiro é o ponto 5 apresentou o preço já entra com a escassez do tipo o fornecedor está aumentando de preço aqui dos insumos ou do equipamento ou daquilo que você vai fazer o injetável e eu não posso garantir para a próxima semana nesse preço você sempre tem que entrar com uma escassez para o paciente sentir que ele precisa fechar agora tá bom ou você faz da maneira mais simples olha você viu aqui que todo o preço estava lá 6 mil reais dá tudo como isso aqui é um protocolo se você fechar 3.500 reais mas se fechar amanhã até amanhã eu gosto quando você fala hoje está olhando o pôlego do paciente se fechar hoje aí você dá um motivo porque a gente já está fechando a agenda para o próximo mês você sempre dá um motivo do porquê a escassez é fundamental na hora de fechar e aí para a gente fechar esses 10 pontos vamos para mais um e depois eu faço uma síntese com todos vocês aqui último ponto que a gente tem que entrar que poucos de vocês fazem você vai chegar para o paciente e vai para fechar e aumentar a probabilidade dele fechar você entra com um bônus você entra com um bônus aqui tá certo como assim vitor você entra com um bônus você vai chegar para o paciente vai colocar a escassez e vai falar para ele é o seguinte se você me der uma resposta se você assinar aqui a folha e fechar hoje seja você ou a sua secretária que vai fazer esse processo de vendas aqui nós vamos liberar seja um ebook que você fez seja uma videoaula seja um curso que você fez sobre aquele sobre aquele tratamento seja uma consulta a mais que você vai fazer seja um procedimento que não custa tanto por exemplo a peeling de diamante não custa tanto nada para o consultório se bem que a dermatologia nem tem mais isso hoje mas algo que não custa tanto que você pode dar você vai dar alguma coisa a mais para esse paciente que você já de maneira estratégica já tinha deixado separado você já tinha deixado separado de maneira estratégica aquele bônus e vai falar para ele ele vai ter uma sensação assim eu preciso fechar agora porque além de eu fazer tudo aquilo eu ganhei um bônus a mais vamos passar eu quero mostrar para vocês a tela aqui vou até dar um zoom nessa tela os 10 passos que a gente tem vou dar um zoom aqui para vocês para mostrar quais são esses 10 passos investigação autoridade contraste apresentação ancoragem prova compromisso coerência escassez e bônus este daqui é uma maneira de 10 passos para você fechar tratamentos de alto valor eu peguei uma das maiores que tem tem maneiras de 4 passos tem maneiras de 5 passos tem maneiras de 2 passos aqui é uma maneira mais completa para você ver um todo você vai falar para mim nossa Vitor mas isso aqui é muita coisa não é não é de verdade em 20 minutos de conversa com o paciente você consegue passar por tudo isso as primeiras vezes você vai deixar passar 1 ou 2 você não vai conseguir seguir essa estrutura na terceira vez você vai ao invés de falar 10 você vai já começar a falar 6 chega uma hora que aquilo já está é como se fosse um roteiro pensa eu quero que você comece a pensar o seguinte que você é um ator que está fazendo uma peça de teatro imagina se um ator fosse fazer uma peça de teatro eu gosto de teatro então vou muito em teatro imagina que você fosse um ator que fosse fazer uma peça de teatro e que toda noite você improvisasse no texto falasse coisas diferentes você não seria um ator as pessoas não iriam na sua peça por quê? porque você não consegue maximizar resultado você está lá cada vez no caótico improvisando o grande ator é aquele que ele decora a peça dele repete aquilo erra nas primeiras vezes até que aquilo fica fluente até que aquilo fica fácil de se fazer e que as pessoas vão ter sempre os mesmos sentimentos é isso que a gente faz quando cria um roteiro de vendas é tudo pensado é tudo estratégico é tudo de forma intencional não se esqueça disso de forma intencional vamos lá vou ler alguns comentários daqui a pouco para a gente ver a aula está fazendo sentido porque não acabou não e tem muita coisa para explicar ainda aqui manda assim se está fazendo sentido manda está fazendo sentido só para eu ver como é que a gente está enquanto isso eu vou responder uma dúvida aqui Giselda paciente semana passada disse que hoje quero foi para casa dois dias depois e desmarcou isso pode acontecer também acontece inclusive comigo de clientes que fecham e depois desfecham por isso que a gente precisa pegar assinatura por isso que a gente precisa ter uma conversa de falar você está 100% você quer fazer isso aqui que a gente consegue deixar mais ancorado as coisas Leonardo Heren falando sim Alexandre Felipe Jacardi falando sim Valdirene sim Kézia sim total sentido Guilherme Salles Luciano Sequeira doutor Fernando doutor Alessandro doutora Patrícia Aguiar Rafael Mesquita falando show maravilha pessoal maravilha vou te falar uma coisa só não vende quem tem vergonha de vender aprende isso só não vende quem tem vergonha de vender quando o teu produto é bom quando você sabe o que você está fazendo vende porque o bem você está fazendo para o paciente ah mas o paciente vai ter que pagar mais caro eu prefiro pagar mais caro para resolver problema para ter um acompanhamento de seis meses do que ficar pagando mais barato e ficar com as costas doendo ficar com insônia ficar não emagrecer então você está fazendo um bem para o paciente tá bom vamos lá pessoal se vocês me permitem aqui rapidinho vou dar um recado aqui nosso é o seguinte é o seguinte é o seguinte é o seguinte se essa aula está fazendo sentido para você eu vou liberar e aí eu vou usar a escassez porque eu acabei de te ensinar como 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 uso e já vou te dar um bônus aqui dias 22 23 e 24 de setembro em São Paulo Chácara Santo Antônio nós vamos fazer o HiMed que é o meu evento ao vivo eu fico 26 horas no palco sozinho para 100 médicos nós já temos 82 ou seja faltam 18 para fechar aqui fora os meus convidados que eu ensino como criar protocolos de high ticket de alto valor como fazer processo de roteiro de venda negociação com eles e depois como chegar nesses pacientes porque lembra é um sistema você precisa de quatro coisas para esse sistema você precisa ter o protocolo você precisa ter o protocolo lá nós vamos te ajudar a criar depois de criar esse protocolo você precisa saber como chegar no paciente então quais são as campanhas que você faz para chegar no paciente para vender esse protocolo depois você precisa causar uma impressão nele dentro do consultório eu não estou falando de gastar rios de dinheiro e ter arquitetura famosa não não é isso mas de treinamento de equipe para causar uma sensação nele de estou sendo bem tratado aqui de excelência de atendimento e depois você precisa aprender a fazer a negociação com ele que é o que eu ensino que eu falei hoje aqui de maneira resumida no evento nós vamos falar sobre isso sobre o como criar esses quatro passos para você vender high ticket produtos para você parar de ficar atendendo 10 pacientes por dia eu não quero você atendendo 10 pacientes por dia eu quero que você tenha a meta Vitor eu tenho a meta de fechar um protocolo de 6 mil por dia se eu atendo 3 pacientes eu fecho 1 é minha estatística eu quero que você atenda esses 3 pacientes feche um protocolo ponto tá ponto que todo dia você está fechando 6 mil para no final do ano 6 vezes 20 120 mil é esse o caminho que eu quero com você no High Med nós vamos ensinar isso além de muitas outras coisas eu vou te mostrar minha caixa de Pandora ali literalmente 26 horas no palco o que eu quero trazer para você aqui dentro do High Med se você fechar o High Med hoje é para a gente fechar essas 18 vagas se 18 de vocês fecharem aqui eu preciso de 18 para ter essa senha ali fechada e a gente parar as inscrições amanhã quem fechar hoje vai ganhar nós estamos vendendo o High Med nesse segundo lote por 1997 vocês vão ganhar nessa oferta especial de hoje R$997 só que vocês acabaram de ganhar um bônus está aqui o link aqui abaixo o bônus é quem fechar hoje o High Med depois do evento tem que ir no evento só para quem for no evento vai ganhar uma sessão com a minha equipe para a gente olhar individualmente para você e te ajudar a criar o seu roteiro de vendas te ajudar a criar o seu roteiro de vendas individual só isso vale esses R$997 você sentar essa meia hora com a minha equipe a gente já traz os modelos e fala tá o que você viu lá no High Med vamos deixar o teu roteiro então certinho traz isso aqui faz isso aqui no primeiro passo faz isso no segundo faz isso no terceiro já está ali pronto para você não ter muito trabalho de também pensar sozinho nós vamos te ajudar a pensar então recapitulando você acabou de ganhar R$900 R$1.000 de desconto que eu não gosto dessa palavra mas é o que você ganhou quem fechar nesse link aqui a inscrição para o High Med são os três dias de evento por R$997 e você ganhou uma sessão estratégica de meia hora com a minha equipe para te ajudar a fazer o seu roteiro de tratamento o seu roteiro de vendas só para quem fechar e for no High Med tem que ir no High Med tá Vitra eu fechei mas vou no High Med então nós não vamos sentar com você porque você precisa estar lá para você rascunhar para a gente chegar na sessão e te falar isso aqui está bom isso aqui não isso aqui não dá certo tá bom então se faz sentido só para quem fechar hoje e eu aquilo que eu ensino é o que eu faço acabei de te mostrar como é que faz escassez fiz muito antecipação que foi uma das coisas que eu ensinei para vocês fiquei falando de High Med mostrei para você escassez mostrei para você acabei de te dar um bônus em especial e para mostrar que eu ensino aquilo que eu falo olha a prova aí durante 30 segundos o High Med sem dúvida foi um ponto de virada para mim aqui na minha clínica nos três dias de evento o Victor passou vários ensinamentos vários insights valiosos e houve uma troca muito grande de experiência com outros colegas que estão no nível muito superior e isso fez toda a diferença em termos de processo e mentalidade para mim aqui na clínica cerca de um mês e meio depois em julho eu já consegui aumentar o meu faturamento que girava em torno de 8 a 10 mil para 22 mil reais e agora em agosto o mês ainda nem terminou ainda falta mais uma semana e eu já consegui bater 52 mil ou seja eu aumentei em quase seis vezes o meu faturamento então eu tenho só a agradecer o Victor a toda a equipe dele do High Med todo o pessoal muito atencioso lá por todos os ensinamentos todos os insights que passaram e por toda a ajuda que deram e se você quer mudar de nível e você aprender lá e aplicar você também consegue e aí e aí Tô mudo aqui, eu acho que, pera lá, já voltou porque minha equipe me chamou a atenção. Então vamos lá, vamos voltar aqui comigo, agora eu acho que vocês estão ouvindo, deixa eu só pegar aqui no retorno, eu voltei mudo, mas agora tá tudo bem. Então vamos lá, seguindo a linha de raciocínio, o que vai acontecer no HiMed? É pra gente parar de vender protocolos, vender consultas avulsas e vender procedimentos avulsos, é um chamado pra você que sabe que chegou a hora de ir pra um próximo nível, igual o Lucas foi. O que ele acabou de falar aqui pra gente? Olha, eu saí num faturamento de 8 mil e a última vez que eu conversei com ele e com a equipe dele, que foi essa semana, passamos de 100 mil em dois meses. Aliás, o Lucas vai estar lá, quem é da área de nutrologia e medicina esportiva vai poder conversar com ele e ver como é que ele saiu desse faturamento de 8 no consultório pra chegar praticamente a 100 em dois meses. Esse novo chamado é pra te mostrar que existe uma nova realidade na medicina, seja multidisciplinar, seja holística, mas é uma realidade de eu vou parar de ficar vendendo apenas o meu tempo e uma consulta e apenas um procedimento. Eu vou criar roteiros de vendas com esses pacientes. E aí nós já temos tudo isso. Imagina você ficar comigo 26 horas, eu te explicando qual o serviço que você vai focar, como você vai criar esse protocolo, como é que você vai chegar em paciente pra criar ele, como é que você vai negociar com ele, como é que você vai causar uma boa experiência com ele, como é que você vai fazer um plano depois de indicação pra esse paciente indicar pra outros, como é que você vai fazer depois um pós com esse paciente. A gente já tem isso. É o que eu vou te mostrar. Então é um chamado pra quem quer ir pro próximo nível da medicina. Sair desse nível de atender volume, 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 e não ver, e tá sempre num teto de faturamento e não ver volta nisso, pra ir pra um próximo nível. Daqui a pouco tá um monte de gente fazendo isso. Você tem que colocar isso como prioridade. Daqui a um ano já tem muita gente fazendo isso. Uma coisa que eu aprendi, você tem que ser um dos primeiros a ir pro rio, porque você vai ser um dos primeiros a beber água. Depois que todo mundo vai, vai secar esse rio. Tá certo? Então, eu não vejo outra maneira de você ir pro próximo passo sem ter esse conhecimento. Não se esqueça, o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Então, o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Fica a dica pra ir pro Raimed. Tá certo? Vamos lá, ficou sem áudio aqui pra muita gente, né? Agora voltou. Maravilha. Então, se fez sentido pra vocês, por exemplo, é Carol D. Carol, pela foto, quem é você, Carol? Eu conheço a foto aqui, mas tá Carol D, não sei se... Seja bem-vinda. Raimed, pessoal, teve pergunta aqui pra mim no particular. É só pra médico, tá? Por que que é só pra médico? Porque a gente só deixa médico a não ser que você queira levar, e aí eu vou te abrir aqui uma possibilidade. Tem aqui um duplo, tá? Se você quiser levar um gestor da sua clínica, quiser levar o seu profissional de marketing, quiser levar sua esposa, seu marido, seu enfermeiro, quem que você quiser levar, você pode, se responsabilizando por ele, não tem problema nenhum. Aí pode ir, mas se não, só médicos podem ir, tá bom? Então aqui, ó, ingresso duplo. Aí você pode comprar dois pelo valor de... Ao invés de 3 mil reais, por 1.500 reais. Por que só médico? Porque a gente vai fazer muitas... Nós vamos fazer muita network ali. Tudo que eu fizer, eu vou fazer exercício. Eu vou falar agora, senta você com cirurgião. Senta você agora com uma dermato lá do Recife, você que é nutróloga em São Paulo. Você vai fazer tanto network ali, porque você vai fazer vários exercícios com pessoas diferentes pra ver visões de outras áreas. E o principal, eu vou fazer alguns exercícios de gente que já fatura alto, com gente que ainda tá começando a faturar no baixo, se encontrar e ter um momento mentor, vai ter um momento de troca de informação. Então é muito valioso essa troca. Aí somente médico pode ir pra ter essa troca validada. No futuro, eu vou fazer um outro evento e aí vai ser liberado pra agências, outros profissionais. Mas nesse, no HiMed, nesse evento aqui é só médico, tá bom? Vamos lá. Emagrecendo perguntou pra mim, quem passa o preço? Ó, eu vou treinar no HiMed pra desbloquear tua cabeça? Eu vou ficar três dias tentando desbloquear sua cabeça. Eu quero que o médico passe. Por quê? É muito mais fácil você vender quando você fala o preço, porque o paciente tem vergonha de falar não na sua cara, tá? Na da secretária, ele fala que vai falar com o marido, com a esposa e tchau, e já era. No HiMed, inclusive, eu vou te ensinar a quebrar essas objeções. Ah, eu vou falar com a minha esposa, eu vou pensar pra já... Qual é a resposta pronta que você dá pra já desarmar o paciente ali? Ah, mas Vitor, eu não tenho jeito, eu não consigo vender, eu tenho uma trava. Tudo bem, nós vamos trabalhar ela ao longo do tempo, então aí pode ser a secretária. Mas o que vai ser ensinado é pra você mesmo fazer. Porque eu quero que você imagine o seguinte, a tua vergonha não pode ser maior do que a tua ânsia em proporcionar o que há de melhor pra sua família. Você tem aqui uma briga, uma luta interna. De um lado, tem alguém falando, eu sou vergonhoso, eu não posso fazer isso. Do outro lado, tem alguém falando, eu quero pagar pro meu filho estudar nos Estados Unidos. Essa é uma meta que eu tenho pra minha filha, tá? Quando ela se formar, se ela puder, eu quero pagar a melhor faculdade que tiver, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja onde... Eu quero falar, ó, você vai fazer a melhor que tem, porque isso vai te abrir porta. Pra isso eu preciso ganhar dinheiro. Então, essa batalha interna, pra qual lado você tá dando ouvidos? E vocês não podem ter vergonha. Ah, mas tô com vergonha. Tudo bem, então vai a secretária enquanto isso, mas você tem que treinar essa questão, tá bom? Então, pessoal, ensinei pra vocês aqui, na prática, como é que eu faço vendas e mostrei pra vocês como é que eu faço. Vamos lá, Fernando, tem uma pergunta. Se o paciente fechar apenas uma semana, eu mantenho o bônus que eu tinha oferecido pro fechamento no dia da consulta? Não, ô Fernando, o paciente não vai ter essa opção de fechar uma semana, tá? Você vai apresentar todo o protocolo de tratamento pra ele. Se ele não quiser, você vai ter um protocolo que a gente te ensina a fazer no HiMed, que ele é mais reduzido, porque muitas vezes é o preço mesmo, só que ele vai ter opção 1 ou opção 2. Consulta por consulta não tem problema, não. Mas o bônus você mantém aí nesse caso, tá bom? Você vai deixar sempre esse trunfo do bônus na manga. Eu vou, minha equipe pediu pra eu ver aqui se já teve gente nova que entrou no HiMed. Ainda não recebi o e-mail aqui ainda, mas eu vou entrar na plataforma. Quem aqui já se inscreveu, então, no HiMed, eu preciso de 18 pra gente fechar esse 100 pra gente fazer um evento espetacular. Eu vou dar o meu melhor naqueles 3 dias. Quem aqui já se inscreveu, manda aqui pra mim no chat. Me inscrevi, só pra eu já te dar boas-vindas. Deixa eu entrar aqui na plataforma, que aí eu tenho uma noção maior também. Vamos lá. Vou entrar aqui na plataforma, HiMed. Participantes. Vou falar aqui os nomes de algumas pessoas que eu vi que entrou. Carlos André Antunes. Seja bem-vindo ao HiMed, Carlos André Antunes. Daniela Viquiato, Roma, seja bem-vindo. Amira, tinha entrado na outra. Tiago Figueiras, Risa Matsumoto. Walter Simões, Micael Borges. São 11 pessoas que já estão presentes aqui pro HiMed dessa nova edição. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Vamos ver se tem mais gente aqui. Giselda falou que entrou na mentoria. Giselda, maravilha. CRM Black. Aliás, amanhã eu dou aula pro CRM Black. Mentoria fechada, tá? Então, se você puder, participa amanhã. Na mentoria, você vai ver depois de seis meses. Tua clínica vai ser outra. Patrícia Guiar, me inscrevi. Muito bom. Doutora Patrícia Cripa. A secretária pode fazer este mesmo escrito pelo WhatsApp ou ligação? Patrícia, tem que ser cauteloso com isso. Por quê? O paciente precisa ter uma sensação de que ele foi ouvido, que aquilo faz sentido pra ele. No caso que eu te mostrei, que era da fisioterapeuta que fazia pra esse médico neutrólogo, era uma pessoa da saúde, então ela já tinha um pouquinho a mais de tato pra lidar com isso. E ela seguiu o script deixando claro que mesmo depois de passar por tudo aquilo, o paciente ia ter que ter uma avaliação com o médico, tá bom? Eu, de verdade, o que eu mais tô vendo dar certo hoje é você ter uma pessoa pra fazer a apresentação de venda pra você já por paciente... Pensa que é um funil. O paciente veio de campanha. Tudo isso a gente fala muito em mentoria, principalmente em mastermind, tá? O paciente veio da campanha. O que esse paciente faz? Ele tem que ligar ou fala no WhatsApp agenda, espera três semanas pra passar no consultório. O que a gente já tá criando em nível de mastermind é este paciente, ele acaba de sair de uma campanha, ele já agenda uma apresentação, você vai ter alguém na clínica já preparado pra fazer uma apresentação, essa pessoa já apresenta o teu protocolo, não fala pra ele fechar na hora, porque não dá, tem que passar com o médico, mas já apresenta, vê se faz sentido com ele, fala, fez sentido? Já consegue agendar aquela semana mesmo na sua agenda. Essa pessoa já vai filtrando e fechando, fechando, fechando. E essa pessoa, ela é paga, ela trabalha de casa, ela é paga por fechamento que ela faz. Tem aumentado muito e muito e muito o número de fechamento que a gente faz usando isso. Por quê? Porque geralmente essas pessoas são recebidas por uma secretária que basicamente responde o que as pessoas perguntam. Ali não, a pessoa tá mostrando slides, tá mostrando depoimento, tá mostrando, fazendo uma apresentação pra pessoa em tempo real de 20 minutos, usando um monte de gatilhos mentais, tudo com estrutura e roteiro, a pessoa se encanta com aquilo e acaba fechando mais. Então, faz sentido sim. O que não pode é fechar o tratamento só nessa apresentação, na minha visão, porque o paciente precisa ter um exame, precisa fazer um diagnóstico com ele. Ali é só pra ele entender o macro, se faz sentido pra ele, ele agenda com você. É uma pré-apresentação, mas faz sentido sim. João Marcos Vasconcelos, onde que é o evento? Vou mandar aqui o evento, ó. Chácara Santo Antônio. Chácara Santo Antônio. Vou mandar aqui no chat pra vocês, tá bom? Então, o Raimed é aqui na Avenida Cecília Loutenberg, Chácara Santo Antônio, que fica num complexo de um hotel, tá certo? Que... Deixa eu pegar aqui o... o nome certinho. Blue Tree Transatlântico Convention Center. Então, é aqui no Blue Tree Transatlântico Convention Center. Tá bom? É o local. Tem muito Airbnb que a gente viu essa semana barata. Ah, o hotel tá caro? Tá, ali na região não esperava outra coisa, né? Mas tem muito Airbnb ali que dá certo. Blue Tree Transatlântico Convention Center. Vamos lá. É o seguinte, vou mandar... a última vez que eu vou mandar o link aqui com essa... com essa condição. Recapitulando, quem se inscreveu hoje no Raimed, só hoje, tá? Ah, eu escrevi amanhã. A não ser que você me mande um... um... um direct falando Vitor, eu só tô tentando resolver uma coisa aqui, me guarda essa vaga pra mim. Quem se inscreveu hoje vai ganhar esses mil reais de desconto no Raimed de 1997 por 997 e mais uma sessão de 30 minutos individual depois do Raimed. Então, não é amanhã não essa sessão. Acabou o Raimed, minha equipe entra em contato, te manda um WhatsApp, fala, vamos agendar? Vamos, agendou. Uma sessão pra te ajudar a fazer o seu roteiro de vendas. Seja utilizando esses 10 passos, seja utilizando outros modelos que a gente mostra ali dentro do Raimed. Tá certo? Então, vou te mandar a última vez essa opção de se inscrever no Raimed pra você ganhar essa questão. Só isso já valeria. Pra gente sentar meia hora com você e te ajudar a fazer a sua estrutura de venda. De verdade, então aqui ó, link pra inscrição. de coração, de verdade. Ah, Vitor, eu não vou no Raimed porque eu tenho aniversário da minha cunhada, lá do meu condomínio, aniversário do meu... A não ser que for do filho, que você ama muito, aí eu também acho que tem que... Gente, teu cunhado vai fazer aniversário ano que vem, no próximo ano, sua tia, sua avó. Vamos fazer aniversário todo ano. De verdade, do fundo do coração, isso aqui vai te levar pra outro nível, você tem que enxergar isso. Eu pago o preço disso, por isso que eu considero que eu sou grande hoje no mercado. Eu pago esse preço. Todo mês eu tô em um evento, todo mês eu tô investindo em conhecimento, porque o dinheiro que eu não ganho é o conhecimento que eu não tenho. E vou lá e pago o preço, tô lá e faço network, aperto um monte de gente, fico atento, anoto, chego no outro dia e coloco em prática. É o preço de crescer. É o preço de crescer. De crescer, tá certo? Doutora Camila, fiz o Raimed no primeiro lote. Posso fazer com a sua equipe? Manda um direct pra mim, Camila. Quero que você esteja feliz, Camila. Diego Cabrera. Se eu não me engano, sua mãe vai também, né, Diego? Vai você e ela, se eu não me engano. Eu lembro que você é aluno dos primeiros do Médio Celebridade, seu aniversário vai ser no dia 23. Não me esqueça de... Eu vou procurar lembrar isso, mas não me esqueça de falar essa informação lá, porque eu quero... Pela primeira vez, nós vamos gravar 100 médicos e minha equipe inteira cantando parabéns pra você. a não ser que você for muito vergonhoso, nós vamos fazer isso, não. Mas eu, sendo vergonhoso ou não, acho que eu vou fazer. Quando eu orar seu aniversário ali no evento. Muito bom, essa é a mentalidade, viu, Diego? É meu aniversário, mas tudo bem, eu tenho que ir no evento pra eu crescer. Aniversário, eu vou estar feliz, mas tem que ir no evento. Então, pra todos vocês, fica essa dica aqui, que a gente tem que pagar o preço do crescimento. Então, então tem que ir. Gente, fez sentido pra vocês essa questão, roteiro de tratamento? Então, nós fizemos uma aula no domingo passado, falando sobre como criar, ou pelo menos a base, né, de criar roteiros de tratamento, protocolos de tratamento, que eu chamo de roteiros, e hoje, como criar roteiro pra vender estes tratamentos. Eu quero que vocês escrevam aqui no chat pra mim qual foi o maior insight que você teve na aula de hoje. É o nosso bingo aqui. Você vai lá e coloca um insight rápido. sabe que eu dando aula aqui em insights que eu tive? Tudo é intencional. Que a gente tem que parar de improvisar. Que a gente precisa ter estrutura. Que quando a gente tem estrutura é mais fácil vender, porque aquilo fica mais fluente, aquilo fica mais natural, é mais fácil. Então, foram várias coisas que, enquanto eu dei aula aqui, eu tive percepção. Não sei você, mas eu tive essas percepções. Vamos lá. O Diego, temos que pagar o Alexandre. Dá o remédio presente pra ele, Vitor. No dia 23 vai ter o jantar comigo e com os meus masterminds. O pessoal que tá no meu mastermind e no Mad Boss. Vamos levar o Diego pra lá, Diego? Pro jantar do mastermind. De presente de aniversário. Boa. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Quem vai... Coloca aqui pra mim qual foi o grande insight que você teve. se todo mundo colocar um insight aqui, tem coisas que você deixou despercebido que vai vir na cabeça da pessoa. Vamos lá. Vou pegar aqui uns... Algumas outras dúvidas que eu deixei de responder enquanto isso. doutor Edson Lima. Você já resolveu o problema de pré-venda respondendo Maduro. Já valeu a aula. Muito bom, Edson. Te ver aqui. Você é alguém que sempre comenta lá nos meus posts. Seja bem-vindo aqui na aula ao vivo dessa vez. Paola, sorteio um high-med pra alguém que tá assistindo. Queriei muito aí. Paola do céu. 9,97. Mil reais. Esses mil reais não fecha a conta pra mim. Te juro, por Deus. Pra cada participante do high-med ele custa em cerca de 1.800 reais o evento. Porque tem um telão, equipe de vídeo. Você vai ver a grande produção que tem ali. Eu saio no prejuízo, mas é lógico que eu não vou enganar vocês. Chega lá, eu vou oferecer algumas coisas. Vou oferecer entrar em mastermind, vou oferecer algumas coisas que se fizer sentido entra. Se não fizer também não entra. É a vida. Mas, 9,97. Todo mundo dá pra ir. Tá? Quem não dá, faz em 12 vezes no cartão. Aqui que vai dar certo. Eu não gosto de sorteio, gente. Sorteio pra mim é a pior coisa que você pode fazer na vida. De qualquer coisa. Sabe por quê? É uma matemática negativa. Se uma coisa deixa uma pessoa feliz e deixa outra 100 pessoas tristes ou frustradas, faz... A balança fica 99 pessoas com um sentimento ruim e uma pessoa com um sentimento bom. Ela não é positiva pra quem faz o sorteio. Não façam sorteios. Tá bom? Não façam sorteios. Por quê? Porque se eu vou frustrar 200 pessoas pra fazer uma feliz, não faz sentido pra mim. Se eu... Eu tinha que ser o inverso. Eu deixo 200 pessoas felizes e uma talvez frustrada. Então, sorteio não faz sentido. Vamos lá. a opção 2 de protocolo só apresenta se o paciente não aceitar 1. Só apresenta se ele ficar com uma objeção de preço muito grande. Tá bom, Paulo? Se você sentir que ele tem uma objeção de preço muito grande. Se for isso colocado na mesa. Se for falar, doutor, pelo amor de Deus, eu quero muito, mas eu não tenho de verdade. Não tem nem como... A não ser que eu venda minha filha. Não tem. Eu vou vender meu carro. Não tem isso. Você não quer que ele faça isso. Aí você fala, olhando, a gente tem aqui um protocolo 2 que cumpre isso, isso, ele sempre vai vir com uma objeção depois. Ah, mas então, qual a diferença do 1 para o 2? O 2 é pior? Não, não quer dizer que ele é pior, mas ele vai abranger isso, isso, isso. Quando for objeção de preço. Tá certo? Vamos lá, Celeste. Seja bem-vinda, Celeste. Você é aluno do Médico Celebridade. Eu sei que se pudesse, você iria. Você falou que não pode só online. A gente não vai fazer online dessa vez, tá, Celeste? Porque a gente fez um evento online recentemente, era ao vivo, era híbrido, né, com online, mas deu alguns problemas técnicos e a gente teve um problema de frustrar as pessoas que estavam online. Então, para eu não causar uma má impressão em você, prefiro que você vá no futuro do que ter algum tipo de perder algumas coisas do que é falado lá. Porque sabe como que é a infraestrutura? Você contrata uma internet dedicada, contrata profissionais, para fazer um online a gente gasta cerca de uns 50 mil a mais em colocar uma internet dedicada só para isso, mais câmeras, diretor de corte, mas não é o gasto, é o, se der errado, depois vai falar para mim, deu errado. Ludmilla, de São Luís do Maranhão e vai, olha só Ludmilla, quem não, quem quer fazer, faz mesmo, sem preguiça, seja bem-vinda, tá Ludmilla? Vou dar o meu melhor para você que vai sair de São Luís e confiou na gente, você pode ter certeza, vou estar ali para te dar o meu melhor e vamos fazer do Raimed uma coisa única. Vou dar boas-vindas para mais algumas pessoas que apareceram aqui, tá certo? que apareceram aqui, que se inscreveram. Lindenberg Barbosa, Norma, ah não, a Norma já era do Diego, porque apareceu aqui junto comigo. Doutora Raíssa Rafaela, Daniel Moraes, Matheus Pimentel, Cristiano Nascimento, Otávio Afonso, maravilha. Vamos lá, gente, vou aqui responder algumas dúvidas, 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 vamos lá, nós temos aqui mais dez minutos para eu ficar respondendo dúvidas, manda dúvidas aqui para mim. Yuri, estará aqui presente, ei Yuri, quero te conhecer, você parece ser um sujeito quando participava das aulas, muita gente boa, quero te conhecer lá no Raimed, me chama, falou, Vitor, olha o Yuri aqui, porque lá, gente, vai ter assim, imagina, cem médicos numa sala, eu andando no palco, falando, 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 muitas vezes eu vou passar por você, não vou, aí você fala, ô Vitor, olha o Yuri aqui, vou parar, vou falar com você. Boa. Iago, mestre, pedi a parte que você e sua equipe iria ajudar a fazer o roteiro de protocolo para a minha clínica me inscrevendo agora, ainda está disponível? Iago, para quem se inscreveu hoje no Raimed, tá? E precise no evento, por quê? Ah, vou me inscrever, mas só quero esse bônus e não vou lá no evento, precisa ir, porque lá você vai entender o todo, você já vai rascunhar e a gente vai chegar e vai falar, olha, me fala aí dentro daquilo o que você vai fazer, isso e isso, olha, acho que isso aqui não, isso aqui você pode melhorar, isso aqui você tem que adicionar, a gente vai te ajudar, entendeu? Doutor Marcos, quem escreveu no primeiro lote também, me chama no direct, Marcos, não quero deixar você triste não, chama lá, falou, quero garantir isso aqui, tá bom? Então, é isso, dúvidas, 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 Tânia, meus pacientes não gostam de se expor, dá para a prova ser o meu relato? Não, Tânia, precisa ser deles, o que você pode fazer, você não precisa pegar de todos os pacientes, pega nem se for de um paciente ou de um paciente que é o arquétipo tal e outro paciente que é o arquétipo tal, tenta conseguir pelo menos de dois, fala para ele, mostra o porquê, se você falar assim, dá um depoimento, ele vai falar não, fala, olha, a gente quer ajudar outros pacientes como você, isso aqui a gente não vai mostrar na internet, isso aqui a gente coloca uma tagem em você, não você pode editar colocando uma tagem, ele só fala, só mostra o antes e depois, mas com tagem, o interessante é ser ele, agora, ah, Vitor, não consegui, eles não falam de jeito nenhum, primeiro assim, tenta, você está, o que está acontecendo aqui, Tânia, é uma coisa natural, que eu também faço, mas que muitos da gente faz, é você estar considerando por eles, olha, eles não gostam de se aparecer, mas pergunta para os próximos, mais que um ou dois topem fazer esse vídeo, se não topar, você pode, em última análise, simplesmente usar a estratégia, que é da prova, você falando, falando, recebi recentemente um paciente como você, você conta a história dele, estava passando por isso, por isso, tinha característica física igual a você, mas o importante era mostrar ali, tá bom, que aí seria o ideal, vamos lá, Iago, vai da Bahia, seja bem-vindo, Iago, muito bom, que você traga sol para a gente ali, que você traga muita boa vibração, para a gente fazer um evento, que eu quero, eu estou num protocolo de guerra aqui, não sei se vocês sabem, mas eu estou num protocolo de guerra, meu protocolo, eu estou fazendo cardio todos os dias, eu quero chegar ali voando, e que você venha trazendo boas vibrações para a gente, Flávio, muitos pacientes não tem condição do protocolo, você sugere aumentar o preço da consulta, para atrair o paciente high ticket? Flávio, é uma opção, mas a opção que a gente vai te falar muito no High Med é, nós vamos colocar as campanhas, já certas para o protocolo, tá certo, então você já vai saber fazer a campanha, falando do protocolo, para trazer o paciente que está interessado naquilo, que vai passar por uma apresentação daquilo, e depois vai fechar, então nós já vamos falar sobre ele, tá bom, nós já vamos falar sobre ele, já desde a captação, não vejo que é só a consulta que vai ser um separador ali, vai ser a própria maneira como a gente fala sobre ele, ali na mídia social, e também na campanha, já vai trazer a pessoa certa, tá bom, foto, prova, poderia ser foto antes e depois? Pode ser Celeste, foto antes e depois, desde que lembra, lembra qual que é o truque, que seja uma pessoa parecida com aquela que a gente quer, tá bom, então você já vai separar quais são os seus 10 arquétipos, já vai preparar essas provas deles, dos 5 ou 6 principais, para ter já de pessoas parecidas com ele, Yuri, roupa casual ou já high-med style para o evento? Ah Yuri, eu quero você voando, já vai style ali, eu quando eu fiz o high-med na primeira edição, falei para o pessoal ir da maneira mais casual possível, porque não era um congresso médico, falei, vai da maneira como você se sente confortável, porque é diferente do congresso que você quer, muitas vezes até, se mostrar para alguns colegas, ou não quer ficar aquém, vai casual, e aí no high-med eu falei para ir, mas de verdade, vai no estilo que você quer, eu quero todo mundo ali alinhado, e o próximo high-med que eu vou fazer, vai ser todo mundo all black, 3 dias all black para ficar as fotos, toda aquela coisa linda, parecendo um jantar de galo, esse daqui não precisa ir all black não, mas já vai, já vai bem, vai do jeito que você se sente bem, empoderado, porque eu vou te colocar para fazer exercício ali, você vai sentar com alguns médicos e algumas médicas, de regiões diferentes, de idades diferentes, de contextos diferentes, e eu não quero você com vergonha, eu quero te ver empoderado, se é com o moletom que você está empoderado, quando eu digo empoderado, é com autoestima elevada, se é de terno, vai de terno, vai do jeito que você se sente bem, mas assim, com autoestima, para ter uma conversa ali com seus colegas, que você vai fazer muito exercício com eles, tá bom? O de março, Alexandre, vai, boa Alexandre, vai você e sua esposa, muito bom, Alexandre, estou te esperando, no CRM Black, estou te esperando, nós vamos conversar muito, e no HiMed em março, você vai ser convidado especial, quero te ver bem, quero te ver voando, Tânia, Constantin, tem que incorporar o HiStyle no dia a dia? Com certeza, Tânia, lá nós vamos falar isso muito no HiMed, o paciente, ele tem que, na hora que ele sentar com você no consultório, ele nem vai ver jaleco, ele vai te ver com um blazer, todo alinhado, com o seu profissional que vai deixar ele, você vai comprar essas suas roupas e vai passar para alguém alinhar ele para você, na hora que ele sentar e dar a mão para você, o paciente, ele já tem que sentir a carteirada ali, tá certo? Ele vai sentir a carteirada ali e você vai vender mais, estilo faz vender, o belo faz vender, infelizmente o jogo é esse gente, a gente não está fazendo isso porque, nossa, todo mundo fica confortável fazendo isso, você também, eu acho que você, igual eu, queria estar dando essa aula aqui de camisa básica, apesar de ser uma camisa só de gol alta, ela está básica aqui, mas eu queria estar dando no sofá de casa, em 10 minutos da aula, você também queria atender o paciente, sem precisar fazer prova, sem precisar estar bem vestido, mas é a vida, nós precisamos disso para vender, então, vamos jogar o jogo, não odeie o jogador, odeie o jogo, essa frase, mas é a verdade, é o jogo que precisa ser, jogado, vamos lá, gente, quem entrou hoje no HiMed, só para eu saber, porque eu quero que vocês me mandem um direct, para eu já ver quem são vocês, quem entrou hoje, acabou de se inscrever hoje, algumas pessoas falaram que se inscreveu, eu não anotei, quem entrou aqui no HiMed, manda aqui para mim no chat, tá bom, só para eu saber como é que, que nós estamos aqui, e aí eu vou pedir para você, quem entrou no HiMed hoje, manda um direct para mim, tá bom, manda um direct falando, eu entrei no HiMed, para eu já olhar o seu perfil, ver quem você é, porque eu quero fazer um evento especial para vocês, logo eu preciso entender quem é cada um, vamos lá, dúvidas finais, Carol, entrou, seja bem-vinda, Carol, manda um direct para mim, quero ver quem você é ali no, e vai escolher um pouco de você, para fazer um evento especial para você, inclusive dos exemplos que eu vou dar, dar mais das áreas de vocês que entraram, quem mais entrou, manda direct para mim, tá certo, os que efetivamente entraram no HiMed, manda direct, dúvidas, últimas dúvidas aqui, antes de eu encerrar a aula, alguém tem dúvida, vou mandar aqui um, ainda temos seis ingressos aqui, dúvidas, mandem aqui no chat, aproveita enquanto eu estou aqui, amanhã eu vou dar mentoria do CRM Black, aí quem é do CRM Black, manda dúvida aqui, última chamada para o HiMed com bônus, esse link aqui, clica no link, e vamos fazer parte desse evento, que vai transformar a carreira de vocês, dúvidas, vamos lá, tirar as últimas dúvidas aqui, Márcia Dona, CRM Black é um curso, não, CRM Black Márcia, é uma mentoria, é mentoria, é acompanhamento com seis meses, a gente acompanha vocês durante seis meses, você tem encontros quinzenais com o preceptor, você tem encontros comigo depois a cada 15 dias também, só que aí é em grupo, e você passa por trilhas, a gente implementa comercial, todo o processo comercial, desde como, quando o paciente chega no consultório, o que é falado para ele, até quando ele sai, como é que é o fluxo de mensagem, quais vídeos você tem que mandar, são seis meses de implementação, para ficar redondo o seu consultório, para você não precisar criar do zero, isso vai te levar para um outro nível. João Marcos, João Marcos Vasconcelos, o hotel onde será realizado o HiMed, tem parceria com o hotel? Tem? 15, se eu não me engano 10%, você tem que ligar para lá, que eles dão 10%, tem que ligar no comercial deles lá, e falar que vai no HiMed, no evento que vai ter dia 22, 23, 24, que eles dão para vocês o desconto, tá bom? Pelo menos falaram para a gente que dá, né? Alguns médicos inscritos já conseguiram, então conseguem também. Vamos ver, Daniela, explica novamente o que é ancoragem. Daniela, vamos lá, para todos vocês, o que é o processo de ancoragem? Lembra quando eu falei que você tem que fazer a apresentação? Deixa eu voltar aqui. Lembra que eu falei para vocês que você tem que fazer a apresentação? que é a parte número 4, a apresentação. Lembra? Você vai fazer a apresentação? Na apresentação, lembra que eu te falei do desenho, quando você mostra para ele cada etapa do protocolo de tratamento? A ancoragem dá para ser feita de várias maneiras. Aqui a gente está fazendo uma ancoragem baseada nessa apresentação. Então você coloca ali para ele, que num primeiro momento ele vai fazer o procedimento tal, depois de dois meses esse, depois ele volta para a consulta de acompanhamento, depois ele volta para a consulta preventiva, você vai mostrando os marcos para ele, não vai? Está mostrando os marcos. Então estou mostrando para ele os marcos, estou mostrando os marcos. Quando você vai falar de cada um dos marcos, você coloca o preço. Então olha só, você vai fazer esse procedimento, 3 mil reais. Aí depois aqui você vai ter essa consulta, mais 500. Aí depois esse procedimento, mais 2.500. Depois essa outra consulta, mais 500. Depois essa abordagem terapêutica, mais isso. Depois isso, ele vai vendo aquele preço, na cabeça dele ele vai começar a somar. Opa, 500, mais 3 mil, mais 2.500, mais 1.000, mas ele vai ficar assim, incomodado. Nossa, eu não vou ter condição de pagar isso aqui. É muito caro, é muito caro. Para na hora que você depois for falar o quanto custa, você vai falar assim, está aqui o preço, custa tanto. Ele olha para aquilo e fala, ufa, eu achava que custava 8 mil, e ela está me falando que custa 4. E ainda eu passo, pago em 200, e ainda tem um bônus, se eu fechar hoje. Ancoragem é para causar um ufa na cabeça dele, que é um processo que você vai mostrando que aquilo é mais caro, mais caro, mais caro, mais caro, mais caro, ele já fica preocupado, e na hora que você chega e fala, só hoje, escassez pura. Se fechar hoje, eu consigo para você, como se for indicação, o desconto tal, 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 tal. Entendeu? Esse é o processo de ancoragem. Tá bom? Ficou claro para vocês o processo de ancoragem? Pessoal, manda aqui no chat, escreva, ficou claro, para eu saber se está, se está tudo certo, se a gente está falando, aqui o português, claro. Mas esse é o processo de ancoragem, tá bom? Vamos lá, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Opa, teve mais um aqui, High Med, tinha seis vagas, então temos cinco vagas, agora sim, Cinco vagas para o nosso High Med. Vamos ver quem foi o último, ou a última que entrou aqui. Vamos ver, vamos ver. Daniela, ah não, Daniela já tinha entrado, Vigiatto. Deixa eu ir por... Bom, alguém mais entrou aqui no High Med. Vamos lá, falem comigo no chat, gente, falem comigo no chat. Entenderam a ancoragem? Quem não vai no High Med, escreve aqui no chat para mim o motivo, para eu ver se, o porquê que vocês aí, nesses últimos cinco aqui, não entraram, será que a gente tem mais de 130 pessoas na aula? Por que você não vai no High Med? Quero saber, converse comigo, me fale o porquê que você não vai nesse evento. Raquel Carmo, eu quero. Quer, Raquel? Está aqui o link, vamos embora. Vamos para o High Med, vamos transformar a sua carreira. gente, olha o poder que tem isso, nós vamos ficar um dia inteiro criando um protocolo para você, te ensinando como chega nos pacientes e vende, mostrando para você como cria um roteiro de vendas, mostrando para você como cria uma boa experiência para o paciente lá. É, vamos para o evento, não tem nem como. Estarei com as minhas filhas, não consigo trocar dessa vez. Poxa, Alexandre, aí é complicado mesmo. Então, vamos para a próxima em março. Iago Cerqueira, foi eu que... Ah, boa Iago, manda um direct para mim. Manda um direct, viu Iago, quero ver quem é você aqui no direct, porque aqui no YouTube não dá para ter uma noção. Iago, vi você aqui. Boa, deixa eu até entrar no seu perfil. CRM da Bahia, vivendo sua melhor versão, obesidade, vou te conectar com dois médicos que estão lá, que foi no último High Med, são da sua área, eles vão como convidados, que passaram um deles ao Lucas, passou de 8 mil para quase 100K em dois meses, vou te conectar lá com eles, para você conversar com eles e entender como é que eles criaram os roteiros de tratamento deles e como é que eles estão oferecendo hoje, tá certo? Temos aqui também a doutora Patrícia, seja bem-vinda, está no High Med, boa Patrícia, você eu já até sabia que estava. Carol Té, ah, Carol Té, aqui estava, eu achei que era D, de O, agora Carol Té, como não estava sem assento aqui, seja bem-vinda Carol. Muito bom, Ludmilas Vasconcelos também, doutora Michele, cirurgia plástica, está participante da aula, acho que no High Med, você vai ser uma das que mais vai participar com seus colegas ali, seja bem-vindo. Luciano está com filho pequeno, entendi, mãe com AVC, Janaína, te entendo, fica tranquilo. Marcia, não tem como desmarcar a agenda esses dias, está fazendo evento comercial nesses dias, maravilha Marcia, vamos ficar numa próxima, provavelmente em março teremos um próximo High Med, ou março ou começo de abril, tá bom? Esse maior, vai ser para uns 200 médicos, a gente já vai fazer ele com antecedência, mas teremos, aí esse ano será com certeza, esse será o último. O que eu vou fazer é um evento, muito provavelmente, no final de novembro ou início de dezembro, bem no inicinho mesmo, até o dia 5, um evento, só que aí para poucas pessoas, só 20 lá em São Paulo, que é um evento para ensinar como o médico vai, é um, é um, dois dias que a gente vai ajudar, criar o seu método, curso online para você vender e as suas mentorias. Mas, desse jeito do High Med, para quem me perguntou aqui, é só ano que vem mesmo. Vamos lá, então, fizemos aqui a última chamada do High Med, ainda continuamos com essas últimas vagas aqui, pelo menos por enquanto, continuo com essas últimas vagas e vou, provavelmente amanhã, fechá-las para ter esses 100 participantes aqui, fora os convidados, que a gente vai ter, ali 120 pessoas, que é o, que a gente pretende ter. Pessoal, foi um prazer ficar essas duas horas e meia dando aula aqui para vocês, mais uma vez, duas horas, né, 21h45 vai dar agora, duas horas dando aula para vocês aqui, eu, cada vez que eu dou aula, eu aprendo mais, eu quero ser uma sementinha na tua carreira, mas só você vai fazer geminar uma árvore aí dentro, com muita ação, com muita confiança, confiança é a palavra, com muita disciplina, também é a palavra, muito foco, e para mim, principalmente, principalmente, com muita intencionalidade nas suas ações, vender, fazer marketing, tudo isso é intencional, é a gente entender o protocolo e de forma intencional aplicar ele, entender e aplicar, tá bom? para chegar neste alto nível das coisas, tá certo? A gente precisa fazer isso de forma intencional, e eu, de alguma forma, tento te ajudar da melhor maneira possível. Se der, prestigie meu evento, dias 22, 23, 24 de setembro em São Paulo, que você não vai se arrepender, vai, em vez de ir em um congresso, ver a aula técnica, que é bom, né, mas que você já está cansado de ver, vamos ficar três dias planejando sua carreira, quero te levar para um próximo nível, quando você vai num congresso como esse, num evento como esse, igual vai ser o High Med, a transformação é muito grande, você sai de lá uma outra pessoa, você sai de lá com tanto insight, você fala, gente, eu fiquei 20 anos parado, fiquei 10 anos, 5 anos, 2, 3 anos que eu tenho de carreira parado, olha o tanto de possibilidade, olha o tanto de coisa que a gente está fazendo, olha esses amigos que eu fiz ali no evento que eu conversei, olha as ideias que o Vitor trouxe, então, de alguma forma, eu pretendo sempre ajudar vocês aí, do mais, quero vocês cada vez mais longe nas suas carreiras, tá certo? Contem comigo, e vamos fazer acontecer, vamos fazer acontecer. Vamos lá, Vitor, que horas fala o preço para o paciente, depois da ancoragem? Preço você fala entre coerência e escassez, eu gosto de falar depois da coerência, como você, lembra o exemplo que eu dei? Como você falou que quer fazer o evento, e quer estar bem, o preço desse protocolo, ao invés de ser tanto, você faz a conta dele de tanto, vai ser tanto, se fechar hoje, aí você joga escassez, entendeu? Então, entre coerência e escassez, você fala o preço, tá bom? Para seguir ali o nosso roteiro, tá bom? Do mais, se cuidem, que Deus abençoe cada um, que vocês tenham uma boa segunda-feira, estamos juntos, vamos para cima, vamos fazer acontecer, quem tem processo, quem tem protocolo, tem um negócio, não se esqueçam disso. Se cuidem, se cuidem, um grande abraço.